Hoje estamos aqui em um novo mundo, no Minecraft! Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo! E agora, vamos jogar! Já tá de noite e a gente precisa ir logo arrumar as coisas! Vai aparecer os bichos! Eu acho que eu tô vendo alguns já! O que a gente vai fazer primeiro? Ai, a gente precisa encontrar um lugar seguro pra ficar! Olha, tem um local iluminado pra lá! Ah, é verdade! O que será que é? Vamos lá ver? Vamos! Vai! Vai! Pode ir! Eu fico aqui! Você tá me deixando ir sozinha na frente, coelho? Não, isso não é verdade! Eu não sei de onde você tirou isso! Ai, trata de ir logo, hein? É uma vila, coelho! É sério? É uma vila! Olha! Ali tem um bichão! Gigante! Tem uma horta! Olha! Tem alguém aqui dentro dormindo! E a gente só invadiu! Ele tá acordado, não tá dormindo não, então tudo bem a gente invadir! Ah, ele saiu da cama! Olha, ele saiu da cama! Ah, ele troca coisas! Mas eu não tenho esmeralda, você tem? Não, mas eu tenho um ovo! É quase a mesma coisa! Toma! Ai! Ué, você bateu nele! Eu fui dar o ovo pra ele, eu joguei nele! Eu ia falar que a gente tinha uma cama de graça, mas ele voltou! Olha! Eu posso trocar! Um véio de esmeralda, eu posso trocar por semente! É quase a mesma cor! Eu acho que ele não vai querer coelho! Um gatinho! Cadê? Aqui fora! Ih, ele tá fugindo de mim! Tem mais gente dormindo aqui! Tem um baú! Nossa, coelho! Vem cá ver isso! Eu tô indo! Cadê? Olha esse baú! Olha, cacto! O que será que isso faz? Eu vou pegar esses pães aqui! Eu também vou pegar! Mas eu vou pegar só alguns! Porque a gente tem que deixar alguma coisa pra ele! Eu vou deixar esse arbusto seco aqui pra ele! Tem uma ovelha aqui, que bonitinha! Ai, que fofa! A gente já pode fazer cama com ela! Os cactos são muito legais, olha isso! Você tá... Vem cá, vem cá! Coelho! Deixa eu te mostrar! Olha que legal! O que? Coelho! Agora, essa vila é toda minha! Eu tô presa! Não! Eu tô brincando, tô brincando! Vem! Ai, essa brincadeira não foi legal, hein, amigo! A gente pode continuar explorando aqui... O que foi? Não, não, aqui não tem nada! Aqui não tem nada! Coelho, me deixa entrar, por favor! Olha, tem alguém procurando você aí atrás! Tem? Cadê? Tem! Não tem ninguém, não! Uhul! Pãozinho! Ai, trigo! O que foi que você disse? Eu disse que é um lugar muito legal aqui dentro, né? É, eu não entrei, deixa eu ver! Não tem nada aqui! Não tem nada? Nossa, alguém deve ter pego antes! Não, aliás, tinha pão, mas eu peguei alguns! Moça, então eu não peguei tudo? Coelho, você já tinha pego? Ai, tá legal! Vai, a gente tem que dividir tudo, né? Olha só, eu tenho três! Eu também tenho três! Ah, agora eu tenho quatro! Aqui! Não! Assim, pronto! Agora eu tenho seis! Você tem seis? É! Ah, não vai dar pra dividir! Mas tá legal! Eu acho que a gente veio fazer várias aventuras nessa série! Ou construir o mundo ideal! O mundo ideal? Ah, isso me soa muito bem! É, eu também gostei desse nome! Ai, eu caí! Eu gostei desse nome! Esse pode ser o nome da série! O mundo ideal! Com o lindo do coelho! E a cuguja! O mundo ideal! Da cuguja e do coelho também! É, pode ser! Pode ser, né? Bom, mas a gente vai precisar fazer a nossa própria casa! É, ela tem que ser uma casa muito gigante! Com um monte de quarto! Uma mansão! Ou a gente pode começar pequeno e sobreviver e depois a gente vê isso! Ai, tá legal! É que eu já tô pensando no futuro! Ai, cuguja! Eu tô perdida! Ai, cuguja! Ai, eu tô conseguindo o minuto! Embora a saída pareça estar ali! Mas eu também tô perdido! Ali é onde? É pra cá? Nossa, a gente tá perdido! Corre! Corre! Só corre! Corre! Eu tô correndo! Eu tô correndo! Eu tô correndo! Eu já tô correndo! Calma! Ele tá ouvindo! Ele tá ouvindo! Ai, eu já tô saindo! Eu tô ouvindo! Ai, corre! Ai, nossa! Ai, foi muito engraçado ver sua cara! O quê? Não tinha nada lá dentro? Eu só queria te assustar! Ai, coelho! Por que você é assim, hein? Vamos pegar madeira? Vamos, vamos pegar madeira! Parece tão cansativo, né? Pegar madeira! Você não vai ajudar, coelho? Tá legal, eu vou pegar! Eu vou pegar também porque eu sou justo! Agora eu vou fazer uma bancada... Prontinho! Não precisa fazer, eu já fiz! Olha só! Eu acho que eu vou construir uma casa próximo dessa vila! Porque aqueles caras foram tão legais com a gente que eles podem querer proteger a gente! Eu vou colocar a bancada aqui e vou fazer umas ferramentas bem legais pra gente! Tá! Faz uma espada! Porque eu vou precisar fazer umas coisas aí! Ahn... Aqui uma espada pra você! Cadê? Eu acho que eu peguei e foi sem querer! Pera aí! Aqui! Acho que é isso! Pera aí! Aqui! E aqui! Ei! Faz um machado pra mim! Ah, você quer um machado? Mas eu achei que você não quisesse pegar madeira! Eu quero te ajudar! Ai, tá bom! Toda ajuda é bem-vinda! Nossa, eu peguei muita madeira! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, onze, doze, três... Seis madeiras! Olha! Tem uma pessoa aqui! Ah, ele quer trocar coisas por esmeralda! Mas eu não tenho esse negócio aqui, não! Ai, eu tenho! Eu tenho! Eu vou trocar! Coguja! Toma! É pra você! Uma esmeralda! Uma joia por outra joia! Ai, Cueio! Você é tão galante! Ai, eu sei! Eu sei! Nossa, você já tá construindo a nossa casa! Tô sim! Porque daqui a pouco vai ficar de noite de novo! Esse tamanho tá bom? Ah, maior! Maior, Cueio! Ah, tá bom assim! Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui muito importante! Pode ir construindo aí! Tá legal! Você lembra que tem que ter uma porta numa casa, né? Ah, aquele negócio que a gente precisa ter pra entrar e pra sair, né? É, Cueio! Cadê o buraco da porta, Cueio? Eu acho que a gente não tem porta, né? Tá legal! Tu jura, Cueio? Eu fiz uma porta um tempinho atrás, mas você não me espera! É, a gente ficou sem janela, né? É, mas pelo menos a gente tem porta agora! Eu vou lá na caverna que você falou! Porque eu sou corajoso, sabe? Tá legal! Pega o carvão e faz uma tocha! Pra gente já ficar tudo super aquecido! Peguei! Tô chegando aí, hein? Tá, cadê você? Aqui! Ok! Ah, aqui! Pronto! Legal! Olha aqui, tem ferro! Mas eu preciso da outra picareta! Deixa eu pegar um pouquinho de pedra! Vou fazer uma picareta de pedra pra mim e outra pra você, pra você conseguir pegar o ferro! Isso aqui tá estranho, Cueio? Eu não tô vendo nenhum monstro! Ai, eu tô vendo um! E ela é rosa! Ela é tão esquisita! Só eu! Que susto! Ah, Cueio, é o que você merece, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa! Quando você fez o servidor, você colocou pra não ter monstro? Ai! Será que eu também esqueci disso igual a porta? Será que você... Tá com medo? Eu não! Se eu encontrar um monstro, sabe o que eu vou fazer com ele? O quê? Isso aqui, ó! Olha! É, você sentiu o poder, né? Tudo bem, eu peguei ferro! Mas eu queria mesmo era carvão! Você achou algum? Achei certo, tia! Isso é muito bom! Vamos voltar lá pra casa! Oh, coxa! Que foi? Olha aquilo ali! Não, ele tá preso! Ai, parece até que eu posso ouvir ele pedindo ajuda! A gente tem que fazer alguma coisa, Cueio! Sim, a gente precisou salvar ele! Ai, como é que a gente pode salvar ele? Ah, eu já sei! A gente vai precisar de ir num balde pra jogar água ali e salvar ele! Pronto! Você tem algum carvão? Coloca aqui na fornalha! Tenho, tenho carvão! Coloquei! Ai, eu espero que a gente consiga salvar ele logo! É, antes de ficar de noite! Ai, ele ainda tá lá! Espera! Como é que a gente vai chegar daqui até ali? Ai, a gente precisa subir por aqui, ó! Vem cá! Ai, deixa eu ver! Onde é que ele tá? Não tá pra cá, não! Ele tá me olhando! Eu vou falar com ele, vou tentar acalmar ele, tá? Tá bom! Olá, meu caro amigo! Senhor, não entre em pânico! Estamos aqui para te ajudar! Tá legal! Eu vou jogar! Cuidado, senhor! É só ir escorregando como se fosse um... Tabogã! Ui! Ui! Caramba, eu achei que ele fosse cair! Não! Ele tá caindo muito! Ele foi lá pro fundo! Ele foi pra uma... Uma caverna! Vamos atrás dele! A gente tem que salvar ele! Pronto, senhor! Tá tudo certo agora, né? Não! Espera! A gente tem cama? A gente não tem! Faz o seguinte! Eu vou vir aqui, eu vou pegar o ferro que sobrou e eu vou fazer a tal da tesoura! Você tem madeira aí? Tenho! Aqui, ó! Madeira, madeira! Ah, se bem que eu tenho madeira também! Prontinho! Aqui foram... Ela ficou toda engraçada! Ai, não olha! Ela tem vergonha de ficar peladinha! Ai, tá bom! Desculpa! Eu não vou olhar, não! Onde é que tinha mais ovelha? Ah, tá aqui! Aqui, ó! Oi! Você tem pãozinho? Eu tenho quatro aqui, ó! Ah, pode me dar só três! Tá bom! Tudo bem! Aqui tá a sua cama! Obrigado! Ah, ela não é vermelha! Ah, mas tá legal! Ó, você dorme pra lá e eu durmo pra cá! Tá bom! Tá! Olha, eu achei umas flores aqui que elas são rosas! Acho que dá pra eu fazer uma cama cor de rosa agora! É mesmo! Eu também tô pegando! Eu vou pegar essas vermelhas! Tá, eu acho que eu vou conseguir, hein? É, vamos lá! Um, dois, três e... Não... Ah, eu acho que eu vou ter que tirar a sua cama daí! Perdão! Ai, minha cama! Não acredito! Oh, céus! E agora? Ai, como é dramático! Isso não é drama! Oh! Pronto! Legal! Ai, ai, que feliz que eu tô! Uma cama vermelha! Ai, obrigado, obrigado! Ai, não vejo a hora de ficar de noite! Os monstros aparecerem! E eu dormir! Os monstros aparecerem, né? É, os monstros aparecerem! Escuta! Você já mudou aquela configuração que fala pros monstros aparecerem? Eu já! Agora no próximo episódio, a gente já vai enfrentar um monte de monstros! É mesmo? É! Então tá bom! A gente precisa muito de umas janelas! É! Deixa eu fazer umas aqui, peraí! Pode fazer, pode fazer! Corta desse lado que eu corto do outro! Tá vendo bem aqui, ó? Ai, coelho! Você me deixa louca! É bem aqui que eu quero! Ai, dessa vez eu consegui! Mas é aqui, ó! Bem bonito! Ai! Parei, parei! Eu tô ficando triste! Ai, eu acabei fazendo uma coisa errada, peraí! Pronto! Nossa, nossa casa tá cheia de buraco, corruja! Cueio, não! Eu não acredito que você fez isso! Vai ficar tudo bem! Pronto! Tapei tudo! Cueio, é o seguinte! Você tá preparado pra ouvir o que eu tenho pra falar? Ai, eu tô! Eu vou te dar uma missão muito, muito, muito importante! Ai, se alguém precisar de mim, eu tô aqui pronto! Você sabe! Não, não! Então você vai tá nessa missão pra mim, porque ela é muito importante! Tá me ouvindo? Eu tô! Eu pego tudo! Eu consigo encontrar tudo! É, eu confio em você! Por isso que eu tô te dando essa missão muito importante! Ai, é tão importante assim! A missão que eu vou te dar hoje é de... Achar uma... Esmeralda verde! Mentira, é uma esmeralda branca! Uma esmeralda branca! Não é uma esmeralda comum, que é verdinha! É uma esmeralda branca! Tá! Eu vou procurar! Você sabe o que é uma esmeralda branca, né, Cueio? É claro que eu sei! Eu vi uma dessas em algum lugar! É, você viu, mas é de mim... Ah, quer dizer... Ah, o quê? É nada! É uma esmeralda que existe mesmo! Eu não tô só inventando isso pra você me deixar sozinha fazer na casa! Ai, que legal, né? Quer dizer que você gosta de mim e tá confiando em mim uma missão! Ai, eu vou encontrar essa esmeralda agora! Ai, finalmente! Não aguentava mais ele me atrapalhando aqui! O que é que você falou? Nada! Tá um dia lindo hoje! A vila tem as casas todas feitas de areia, arenito, sei lá! E a nossa tá de madeira escura! Não tá combinando nada! Eu tenho que pegar muito mais areia! Vou deixar isso aqui lisinho! Eu espero que o coelho fique bem! Eu meio que mandei ele pra uma missão... Impossível, né? Ah, mas acho que ele vai dar conta! Ai, eu já tô todo perdidinho! Eu já nem sei mais como vou andar pra casa! Será que é pra lá? Ai, aqui deve ter... Oh, uma caverna! Ai, uma caverna tão grande! Ai, já vou pegar! Ai! Não! Ai, ai, eu tenho água! Ai! Não, Creeper! Sai, Creeper! Meu Deus, já tem monstros! Ai, sai daqui! Não! Ué, quer saber? Eu vou fazer uma tocha! Tá muito escuro aqui! Ai, a Cogu já me enviou nessa missão! Mas aqui é muito perigoso! Eu tô quase morrendo! Ai, essa casa vai ficar bonitona! O Cogu vai ficar com orgulho de ser meu amigo! É, eu vou ter que pegar muita coisa pra poder colocar ali na casa! É, pelo visto eu vou ter que desfazer a casa inteira! Mas ela vai ficar bem bonita! Mas ela vai ficar bem bonita, então vai valer a pena! Se isso não fosse um jogo, eu já estaria suando muito! Tudo bem! Ai, após algumas, muitas reformas, eu decidi que eu preciso fazer muito mais reforma! Ai, eu espero que ele não ache essa esmeralda branca tão cedo! Acho que eu vou precisar de uma picareta de pedra! Legal! Ainda bem que a Cogu já me ensinou como faz picareta de pedra! Ai, eu acho que eu vi alguma coisa ali! É uma aranha! Ainda bem que ela é do bem! Mentira! Não! Sai daqui! Sai! Nossa, ainda bem que ela tá presa! Eu vou dar o fora daqui! Eu tenho armadura, tenho espada, mas eu não sou bobo não! Eu não quero nem saber de esmeralda branca! Ah, eu já sei! Eu não vou poder levar a esmeralda branca, mas eu tenho um presente pra ela! Legal! Ela vai gostar muito! Coelho, você já voltou? Coelho, você conseguiu um monte de coisa! Que legal! Agora pode me chamar de Coelho! O bravo! O temido! Mas eu tenho uma notícia triste! Eu não consegui encontrar a esmeralda branca! Eu arrisquei minha vida! Eu quase morri, você sabia? Mas eu trouxe um presente pra você! Ah, o que que você trouxe? Olha só como eu tô, né? Eu encontrei muito ferro! Então eu fiz uma armadura muito bonita pra mim! Só que eu encontrei muito ferro! Então adivinha o que eu também fiz pra você? Você fez pra mim uma armadura de ferro também? Quase! Eu fiz um capacete! Ah! É... Obrigada! Mas não é só isso! Você acha que as coisas boas acabaram? Ainda tem muito mais! Sério? O que que você fez? Uma cana de açúcar pra você! Ah! É... Tô brincando! É uma espada e mais ferro! Ai, Coelho! Não me assusta desse jeito! Tá ficando de noite! E a gente não tem uma casa pra se esconder dos monstros! Você tem razão! E agora? Agora a gente vai ter que lutar! Se prepara! Essa é a hora! O que que é esse negocinho aqui na nossa cama? Como é que ele veio parar aqui? Ai, ele é tão pequititito, né? É tão fofinho, mas... Ah... Ele tá na sua cama! Então a gente não pode passar a noite aqui, né? É, a gente não pode! Então a gente vai proteger ele! E a cama? Ai, o Creeper! Ele vai atacar o pequenininho! Eu te salvo, Coelho! Eu vou me sacrificar! Não! Deixa ele pra mim, não! Deixa que eu boto nele! Fora! Ele tá vindo pra cima de mim! Não! Nossa, essa noite até que passou rápido! Mas pra mim é como se tivesse durado muitos anos! Ai, pra mim também, amigo! Mas e o pequenininho? Ele tá salvo? Ai, o pequenininho tá salvo! Ele tá aqui, ó! Ai, ele tá todo feliz! Hoje eu vou montar a nossa casa que eu desmontei! É verdade! Você tem que montar! Vamos fazer o seguinte! Eu construo a casa e daí eu vou numa aventura com você! O que você acha? Ah, eu apoio! Você constrói a casa e eu fico olhando! Quando a gente terminar de construir a casa, a gente vai em busca de mais ferro! Tudo bem! Você tem carvão? Vai ser muito importante deixar a nossa casa iluminada! A nossa nova casa! E agora eu e a Corruja vamos pegar o máximo de areia que a gente puder pra construir a nossa casa de areia! E assim que a gente pegar o máximo de areia e terminar de construir, a gente volta! Dois mil anos depois... Bem-vindos de volta, pessoal! A gente acabou fazendo a casa inteirinha! Quer dizer, eu fiz, né? Ah, mas eu também ajudei! Eu fiquei olhando você pegar areia! E a gente tem uma surpresa, pessoal! Sabe aquele pique de tixo? Ele tá aqui! Aqui, ó! A Corruja demorou tanto pra construir essa casa que ele até cresceu! Eu demorei, né? Talvez eu não tivesse demorado se você tivesse feito isso tudo junto comigo! O eio! Olha ali em cima! O quê? O que é aquilo? Olha que bichinho bonito! Ai! 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 O Creeper! Ai! O zumbi! Cuidado, Corruja! O que é isso? Eu tô tentando matar eles! Ai, o zumbi! Ai, tá tudo querendo me matar! Ai! Corruja! Não! 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 Nossa, nossa casa tá tão feia! Corruja! Agora está tudo bem! Por que coelho está aqui? Cadê você? Ah! Ha-ha! Ah! Ah! Eu não tenho um momento de sossego mesmo, né? Ai, o fantô me matou! Sai daqui, fantô! Cueio, eu não aguento mais morrer nesse jogo! Eu tô acabando com eles! Com meu... Com minha visão, ó! Com minha super força! Eu já entendi! Ficou de dia! E eles não sobrevivem ao dia! Não! Eles ficaram com medo de mim! É sério! Eles pensaram... Ah, não! O coelho chegou! Vamos embora! Vamos morrer queimados, porque ele chegou! A gente precisa dar um nome pra ele! Ah! Deixa eu ver! Ai! Qual o nome? Hum... Eu não sei! Você pensou em alguma coisa já? Ai, deixa eu ver! Que tal... Jeffrey? Jeffrey? Ah, tá bom! Eu acho que eu gostei! Eu também! Poxa, que bagunça que aconteceu aqui! Eu vou tapar esse buraco! Eu te ajudo! Eu vou te ajudar! Ah, que bom! Toda ajuda é necessária! Tô te ajudando! Ah, tá bom! Obrigada! Ei! O quê? Você tá me ajudando ou você tá batendo em mim? Não, eu tô te ajudando! Eu tô colocando areia! Coelho, não é hora de brincar! A gente tem que reconstruir nossa casa antes da próxima noite chegar! E quem sabe se aqueles phantoms vão aparecer de novo! Ah, eles não vão não! Mas se eles aparecerem, que todos os phantoms saibam! Coelho tá aqui, não tá? É, tá sim! E eu também! Ai, eu tô tão triste que a nossa casa já era! Não fica triste! A gente pode reconstruir ela logo, logo! É mesmo, né? E na próxima gameplay, ela já vai tá de volta novinha em folha! É! E eu vou acabar com esse esqueleto! Deixa eu te ajudar! Jaca-tum! Eu vou te ajudar! Já! Legal! Nossa, tem uma coisa em você! O quê? Aliás, três coisas! Ah, nada não! Você tá até estiloso com essa flecha na cabeça, numa perna... E na outra perna! Eu tô todo flechadinho! Meu corpinho lindo! Tá doendo, não? Na verdade, eu acho que eu tô começando a me acostumar com isso! Três dias depois... E hoje a gente vai... Mostrar nossa casa super bonita! Não, mentira! Eu já tô mostrando aqui! Mas ela tá bonita, não tá não? É! Ela tá muito linda! Olha só essa placa! Que legal! Nosso lar! Do coelho, o incrível e a goguja! Ei! Quê? Hum... Nada não! E aliás, fui eu que fiz essa casa sozinha! O coelho não ajudou em nada! O quê? Você não ajudou em nada! Eu ajudei! É sério, você ajudou no quê? Eu fiquei olhando e te protegendo enquanto você construía tudo isso! Tudo isso! Ai, eu tô ficando tonta! É verdade! Você tá ficando mais tonta! Ei! O quê? Eu tô brincando! Enfim! No episódio de hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai se preparar! Se preparar? É! Sai, Jeffrey! Ai, Jeffrey! Você tá tão grande! Ei! Sai da minha cama, Jeffrey! Ele cresceu bastante, não foi? É! Você demorou tanto pra construir a casa que ele ficou até grande! Ah, coelho! Se você tivesse me ajudado, isso não teria acontecido! Ih! Já que o Jeffrey tá na minha cama, eu acho que eu vou ter que ir pra outro lugar! É! Ai! Vou procurar uma cama que esteja sobrando aqui! Eu já descobri por que o Jeffrey tá na nossa casa! Por quê? Por que tá todo mundo com as suas próprias camas aqui, menos ele! Ai, coitadinho! Mas isso não é motivo pra ele ficar dormindo na minha cama! A gente bem que podia fazer uma cama pra ele! É verdade! Então faz! Isso! Pronto, tirei! E agora você! Prontinho! Ai! Que barulho foi esse? Nada, nada não! Nada! Coelho, tá tudo bem aí? Ai! Coelho, cuidado! Ai! Um zumbizinho pequenininho! Ai! Isso! Isso! Eu acabei com eles! Você acredita? Você, né? É! Ah, foi você, né? Tá bom! Enfim, eu consegui as lãs e agora eu vou entregar lá na caminha do Jeffrey! Coluja, eu tenho um presente pra você! Você tem? Tenho! Cadê? É surpresa! Ah, tá bom! Eu acho melhor você sair daí! Ai! Que susto! Ai! Um creeper! Ai! Ai! Deixa ele bem longe daqui! Acabei com ele! Nossa, eu tô com muito bafo de carne podre! Não entra aqui não, coelho! Ai, meu nariz! Você é muito bobo! Não! Ai! Estou... Ai! Ai! Estou morrendo! Agora vai dar pra fazer uma cama! Eu vou lá pegar trigo pra gente fazer bastante pão! Mas, coelho, tá de noite! A gente vai precisar de carne de ovelha? Não! Carne de ovelha? Você tá maluco? Ai, eu tô brincando! Tô brincando! Bora, bolas! Todo mundo sabe que eu sou vegano, ai! Você é? Eu sou! Eu só como frutas e pão! Ah, que legal! Eu não sabia! Agora eu sei! Eu fiz uma cama pro Geoffrey! E ela é verde! Coloca no meio! Ele é o nosso queridinho! Ai, tá bom! Não precisa mais dormir no chão! Agora eu tenho uma caminha só pra você! Ei, Geoffrey, acorda! Acorda! Preguiçoso! Eu acho que ele não quer, não! Nossa! Olha essa cama! A gente clica, ela quebra, né? Nossa! Ah, coelho! Ah, que fofo! Nossa, ele conseguiu! Parabéns, Geoffrey! Parabéns, Geoffrey! Vamos todos dormir! Vamos nessa! Boa noite! Boa noite! Bom dia! Bom dia! Eu vou fazer o seguinte! Eu quero muito deixar minha armadura completa pra eu ficar toda bonita e protegida! Então eu vou atrás de ferro, tá bom? É, protegida eu sei que você vai ficar! Agora bonita, acho bem difícil! O que que você falou? Eu falei que eu vou fazer trigo! Porque trigo é bem difícil fazer! Ah, entendi! Eu achei ter ouvido outra coisa! Nada disso! Tudo bem! Legal! Fiz 27 pães! Caramba! É muito pão! Eu peguei alguns pra mim! Espero que você não se importe! Ah, não! Claro que eu não me importo, não! Pode pegar! Ah, eu fiz alguma coisa errada? Não, não! Pode pegar! Ai! 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 O que que foi isso? Cueio, você tá bem? Eu acho que eu morri! Eu não tô bem! Acho que foi um creeper! Olha, sabe que eu também acho que foi um creeper! Sabe o que isso significa? O quê? Que a gente vai ter que construir essa parte da casa de novo! A gente vai ter que fazer isso! A gente! Né? Os dois juntos, tô? Cueio! O que foi? Ai, tá bom! Vai pegar o trigo, vai! Eu tenho que fazer tudo sozinho aqui? Nossa! Eu vou pegar o trigo agora! Eu vou! Opa, amigo! Tudo bem? Espero que você não se importe de eu pegar esse seu trigo! Nossa, parece que ele foi bem mal-humorado! Por quê? Eu perguntei se eu podia pegar o trigo e ele falou... Ah, vai ver ele tá cansado, Cueio! Deve ter trabalhado muito! Ele deve ter trabalhado muito pra fazer esses trigos que eu tô pegando de graça, né? Ai, quando você fala assim... Nossa, parece até que eu sou mau, né? Hahaha! Mas eu sou bonzinho! Eu acho que eles não gostaram de você ter pego o trigo deles! Sabe o que eles disseram? O que que eles falaram de mim? Eles disseram... Não, não acredito que eles falaram isso! E daí, eles disseram... Ai, ai! Esse último não! Foi o pior de todos! Pois é! Eu também achei meio maldoso! Tá, deixa eu ver... Como é que tava aqui antes? Tinha duas portas e... Aqui assim... Acho que era isso aqui, ó... Peraí! O que foi? O Creeper não destruiu a nossa plaquinha não, né? Ele destruiu! Não! Só porque eu tinha acabado de ganhar a minha cor vermelha! Esse Creeper foi muito do mal! Enfim! Depois de muita dor de cabeça, a gente reconstruiu a casa que o Creeper explodiu! E agora sim, a gente pode ir pra nossa preparação pra exploração! É! Então eu vou atrás do ferro... E o que que você vai fazer mesmo? É pegar trigo? Não! Eu não vou fazer nada! Eu já peguei muito trigo! Eu já sei o que você pode fazer! Ah, já sei! Dormi, né? De manhã, Cueio? Nem é possível! Ah, já tá ficando de noite daqui a pouco! Não tá não! A gente acabou de dormir! Ah! Eu preciso que você pegue maçã, tá bom? Eu pego, pego! Então eu vou procurar uma caverna que tenha ferro... Onde é que você foi daquela vez? Eu fui aí mesmo! Muito longe mesmo! Até me perder! Hum... Então eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais próxima de casa! Não! Pode ir no mesmo lugar! Mas você já não pegou todo o ferro de lá? Talvez! Ai, Cueio... Mas não dá pra saber! O ferro pode estar lá, mas ele também pode não estar lá! Ai! 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 O quê? Socorro, Cueio! Tem muito monstro aqui! Eu tô indo! Cueio salvador! Tá indo! Ai! 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 Eu preciso de um escudo! Tô indo! Ai, Cueio! Foi muito assustador! Agora está tudo bem! Por que Cueio está aqui? Ai, meu herói! Tem bastante monstro aqui! Cadê? Aqui dentro! Não tem problema! Eu estou aqui pra te proteger! Ai! Assim eu fico bem feliz! Não tenho o que se preocupar! Tá tudo bem! É! Cadê você? Ah, nossa! Você já passou! Eu nem vi! É porque aqui tem coragem! Ai, eu achei! Ai, não! Corre! Corre! Que foi? Que foi? Que foi? Nada! Eu tô brincando! Ai, Cueio! Você tá com picareta? Tô sim! Eu tô sem! Aqui, uma! Olha! Ah, obrigado! Olha! Eu achei ferro pra mim! Pra quem? Pra mim! Cueio! Ai, tá legal! Será que vai conseguir fazer uma armadura completa pra mim? Eu acho que vai! Enquanto isso, eu vou pegar esse carvão aqui! Olha! Isso aqui é o que a gente tem de ferro, pô! Ai, obrigada! Vê se você consegue fazer uma armadura! Eu vou ver quando a gente chegar lá em casa! Tá! Peraí! São só três! O quê? É feio? Nossa! Os ferros estão sumindo do jogo! É! Não é como se alguém estivesse pegando tudo pra ele, né? É verdade! Quem faria uma coisa dessa? Quem será? Tô! Nossa! É bastante! É! Obrigada, amigo! De nada! Cuidado aí, hein! Já tô voltando pra casa! Ai, depois de um dia cansado! Cheguei em casa com fome! Ai, nada como comer um pãozinho saboroso! Muito delicioso! Nossa! A gente tem bastante coisa já! Você acha que a gente já tá preparado pra ir numa aventura? No próximo episódio já dá, não dá? Eu acho que sim! É, vai ficar faltando só as calças! Ah, mas tá bom, né? Melhor do que nada! Eu te dou as minhas calças! Não, não precisa, não! Pode pegar! Eu sou um cavaleiro! Não precisa! Eu fiz de coração! Mas pode usar, amigo! Você precisa mais do que eu! Não! Pode usar! Eu insisto! Não! Me deixa! Vó! Vó, vó! Eu quero ir atrás das minhas próprias calças! Vão! Use minhas calças, por favor! Não, Cueio! Isso é meio nojento! Para! Ai, falando desse jeito parece mesmo nojento! É porque é! Ai, tudo bem! Ai, se desse eu pintava a minha armadura toda de rosa e ia ficar tão estilosa! Uh, será que dá? Eu não sei! Mas eu acho que não! Cueio! Oi! Adivinha onde eu tô? Você está em outra dimensão! Não, seu bobo! Eu tô num lugar muito alto! Ai, eu tô te vendo! Coguja alfinista! Pula daí! Não, você tá louco? Ai, eu só tava brincando! É, sei! Coguja, vem rápido! Algo terrível está acontecendo! Ai, sério! Peraí, eu tô indo mais rápido que eu posso! E agora? O que será de mim? Não! É meu fim! Calma, amigo! Eu tô chegando! Meu fim! Se ele estiver brincando de novo, eu vou dar uma espadada nele! Olha, pensando bem, eu acho que tá tudo bem! Pode ficar aí! Ah, mas é que tá ficando escuro, então tô indo de qualquer forma! Mas se fosse uma brincadeira de mau gosto de novo... Que isso? O que é? Que susto que você me deu, rapaz! E ficou escondido aí pra eu não ver seu nome, né? Esse é o Cueio Sorrateiro! Hum, entendi! E eu vou terminar o episódio como Coguja Sorrateira, sem calça! É verdade! Você ainda tá sem calça! No episódio que vem, eu vou arranjar uma calça, eu juro! E você vai fazer o que, Cueio? E começar a nossa exploração! Uhul! E eu já tô aqui, me preparando todo! Isso mesmo! Eita! Já tá ficando de noite! Mas já? É! Sempre que a gente começa, já fica de noite logo! É muito rápido! E o Jeffrey já veio na cama errada! Ah, Jeffrey! De novo? A gente nem mostrou a casa que você fez pra ele! É verdade, gente! Olha só! Eu fiz uma casa com uma cama e uma crafting table! Uma casa bem grande! Mas ele gostou mesmo é da sua cama, Cueio! Vem cá, Jeffrey! Vem cá, ó! Por favor, sai da minha cama, Jeffrey! Sai daqui! Eu nunca te pedi nada! Fala pra isso aí! Sai, Jeffrey! Eu quero dormir com o Cueio! Sai, Jeffrey! Tenta deitar na cama, Cueio! Jeffrey! Eu vou deitar! Estou dormindo! Ele tá indo embora! Ele voltou! Ai! Esse Jeffrey é um parasita mesmo! Ah! Coitadinho! Ele só não tem onde ficar! Quer dizer... Agora ele tem, mas ele tem que perceber isso! Vamos dar um tempo pra ele! É! Nossa, é muito difícil pegar maçã! Se pelo menos tivesse alguém aqui pra me ajudar! É verdade! Alguém precisa te ajudar! Sim! Seria muito bom se alguém me ajudasse! Mas não se preocupa! Jeffrey! Vai lá! É, Jeffrey! Vem aqui e faz o que o Cueio não faz por mim! O quê? O quê? Não! Eu não falei nada, não! Ai, tá legal! Essas indiretas que são tão diretas que acertam nosso coração, hein? Nossa, foi sem querer! Ai, ai, ai! Cueio! Eu podia ter me machucado! Não! Foi só o machado! Não foi a espada! O machado é bem perigoso também, tá? É? É! Eu vou tomar cuidado! Tudo bem! E você já pensou pra onde que a gente vai explorar? Já! Já? Pra onde? Ah, depois eu falo! Hum, quero só ver! É! Eu também quero só ver! Seria tão legal, sabe o quê? O quê? Se a gente encontrasse um reino... Ai, é verdade! Seria tão legal! Cueio! Eu não falei nada ainda! Mas vindo de você, eu sei que seria bem legal! Ah, obrigada, eu acho! Pode falar! Seria tão legal se a gente encontrasse um reino mágico atrás de uma cachoeira e depois a gente pudesse flutuar com pôneis voadores e... Nossa, essa árvore aqui é tão bonita! Oi, foi mal! Não tava te escutando! Pode falar! Ah, eu acho que eu fui longe demais! O Minecraft nem tem tudo isso que eu falei! Mas sabe o que seria legal? Eu pensei agora! O quê? Seria legal se a gente encontrasse um reino mágico com várias criaturas e coisas incríveis! É, seria bem legal mesmo, né? Não seria? Eu também me acho! Foi muita coincidência você falar isso agora! É, mas o Minecraft nem tem isso! Eu acho que eu fui longe demais! Ah, isso me soa meio familiar! Não sei por quê! Ah, eu também não sei! Você conseguiu alguma maçã? Não, mas eu consegui uma coisa melhor! O quê? Semente de trigo! Ah, é... É bom! Eu só consegui uma maçã! Acho melhor a gente só usar os pães mesmo e... E indo! Tem trigo aqui, deixa eu pegar! Qualquer hora dessas a gente podia ajudar eles a fazer essas plantações, né? É mesmo! Tem bastante pão! Nossa, que legal! Deixa eu te dar alguns! Olha! 46 pãezinhos! É muito pão! É! Pronto, acho que a gente já pode ir! Calma aí! O que foi? Eu só tô terminando de pegar mais algumas coisas aqui pra gente já partir! Ah, tá bom! Tesoura! Tesoura é sempre importante! Esmeralda? Não! Porta! Uma porta é sempre importante! Vou levar! Escada vou levar também! Ahn! Tocha, tocha! Como que eu quase esqueci disso! Uéio! Oi! Você tá enrolando! Eu não tô não! Ah, não! Olha, ouço caso a gente encontre cachorrinho! Dizem que quando você enrola muito num jogo, você recebe dano! Oi! É verdade! Eu levei um dano! Como você sabe? Viu? Nossa! E se a gente levou a cama junto? Não! Eu acho mais fácil a gente fazer novas camas! Ah, é verdade! Já tô levando uma espada aqui pra ver as ovelhas! Pra quê? Uma tesoura pra ver as ovelhas, eu falei! Ah, entendi! Ah, legal! Agora, vamos em busca do imaginável! Vamos! Pra que lado que era? Ai! Sabe que eu tô todo perdidinho! Uéio! Você disse que sabia o local! Ah, é claro! Como eu pude me esquecer? É pra lá! Pode falar que eu vou te seguir, amigo! É pra cá, é pra cá! Beleza! Passeando, passeando... Olha, achei um gato! Cueio! O quê? Esse é o gato da vila! A gente já viu isso! Olha! Eu achei um villager! Cueio! O quê? A gente já viu essa vila mais de 300 vezes na nossa gameplay! Ai! A gente só deu voltas e voltas! Aqui tá nossa casa! Sim! Tá legal! Então deve ser pra outro lado! Eu acho que sim, né? Eu ainda tô te seguindo! Não sei porquê, mas eu tô! Ai! Você entende o que é seguir? Aham! Eu acho que você não entendeu, amigo! Ah, você vai me seguir! Lógico que eu entendi! É! Vai! Pode ir! Pode ir! Eu vou depois! Como é que eu vou te seguir se você não se mover? Mas pode me seguir! Eu vou depois de você! Tô te seguindo! Tá, vai lá! Pra onde que eu vou? Eu vou te seguindo! Ah, eu vou na frente, né? É! Ah, eu entendi! Eu tô brincando com você! Ai, ai, ai! Esse coelho! Deixa eu comer um pãozinho! Tá legal! Ah! Eu acho que a gente tá num lugar legal, hein? Ai! Ai, cadê você? Ah, não! Olha o que aconteceu comigo! Coelho! Eu também! Caramba! Eu me preocupei muito agora! Eu achei que tivesse perdido meu amigo pra sempre! Ai, você tava quase chorando já, né? Eu sei! É uma tristeza se eu tivesse ido embora pra outra melhor! É verdade! Quem é que ia caçar e fazer tudo pra... Quer dizer... Hã? Nada? Ai! Coelho! Não faz mais isso! Eu podia ter morrido! Mas se você tivesse morrido, quem ia fazer tudo pra mim? Hã? Quê? É! Exatamente! Ai, eu só espero que o jogo não me faça cair de novo! Olha! Aqui deve ser um lugar muito legal pra ficar! Aqui deve ter ferro! Espera aí que eu tô pegando carvão aqui em cima, tá bom? Ai! Eu tô vendo o bicho! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu tô chegando! Calma! Deixa eu só pegar esse carvão! É importante! Espera! O quê? Eu não sou uma boa exploradora! Ai, agora que você me fala! Eu não trouxe tocha! Tudo bem, eu tenho! Ai, que bom! Obrigada! Agora vai colocando as tochas! Tá bom, né? Nossa, ficou escuro do nada! É! É você! Por que você tá tirando as tochas? É brincadeira! A gente ainda vai acabar se dando mal por causa disso! Cuidado! Ui, já encontrei ferro! Deixa eu fazer uma ponte, peraí! Ai, cuidado! Não, peraí! Deixa eu fazer uma ponte de... A... areia? Ai, não! A areia cai, né? Não se preocupe! Eu tenho uma coisa aqui! Ah, um degrau! Que bacana! Pra que isso? Eu não sei! Só achei bonito colocar! Ah, entendi! Ah, olha o que eu achei! Você achou ferro? Não! Melhor! O quê? Ouro? Não! Melhor! Ah, não! Na verdade é ouro! Sabe de uma coisa? Sim! É verdade! Eu ainda não falei nada! Ah, pode falar! É que eu sou ansioso! Se o ouro fosse rosa, eu ia gostar bem mais! É mesmo, né? Sim! Ai, tem um esqueleto aí! Nossa, tem um creeper ali embaixo! Eu não quero cair, não! Ai, nem eu! Ai, que susto! Oh, Leia! Você não consegue me acertar, né? Ai, que esqueleto burro! Ele não consegue... Não! Eu caí! Socorro! Coelho! Rápido! Serve de distração enquanto eu minero! Não! Ai! Ai! Não! Socorro! Socorro! Ai, tô com um coraçãozinho! Calma, vai ficar tudo bem! Eu tô minerando! Eu tô com meio coraçãozinho! Ai, eu não morri por um triz! Você caiu num lugar muito complicado! Isso! Continua distraindo eles! Eles não tão me vendo! Tô distraindo eles! Tá! Distrai, hein? Tô distraindo! Acaba com eles, coelho! Ai, não vai dar! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Você me desculpa, mas eu não sou tão corajoso! Mas não se preocupe, Coguja! Aí estou indo eu! Ah, você tá subindo? Aí, eu vou sair daqui antes que você escabe onde eu tô! É verdade! Toma cuidado que eu tô perigosa! Então eu vou embora, já que tá tão perigoso! Mano, vai não! Eu sou bonzinho! Então eu vou voltar! Cuidado, você tá chegando muito perto da lava! Cadê? Ah, tô aqui! Ai! Cuidado, coelho! Pula na... Uau! Ai, ai! Coelho! Cuidado dos meus itens! Tudo bem, eu vou pegar os seus itens e não vou devolver! O quê? Eu espirrei a tchim! Ai, tá chegando! Cadê meus itens? Eu peguei! Ah, obrigado! Eu tenho que te dar, né? O quê? Você ia pegar pra você? Não, eu só esqueci! Ai, essa gente não dá pra confiar, né? O quê? Lógico que dá sim! E minha espadinha? Não tinha espada, não! Ai, será que tá lá embaixo? Ai, eu vou descer! Cuidado! Ai, acatou! Sai, Creeper! Não! Não! Não, coelho! Ai, esse jogo é tão injusto! Bom, se você se explodiu todo, significa que não tem mais Creeper ali, né? É, é! E eu não tô vendo nenhum esqueleto, então acho que eu posso pular! Espera eu chegar aí! Oi? Espera eu chegar! Tá bom! Mas eu ia pular pra pegar seus itens! Ah, você quer pegar meus itens? Ai, tô chegando! Eu vou pegar meus itens antes dela! Cadê? Ah! Ai, acatou! Ai, peguei meus itens! Coguja! Cuidado! Eu estou vendo algo terrível ali na frente! O quê? Ai, não! Ele me pegou! Ai, que barulho é esse? Ai, o Creeper caiu! Tá chovendo, Creeper, coelho! Ai, cadê? Tá chovendo, Creeper, coelho! Cuidado! Ai, eu tô vendo ele! Ele tá bem aqui, ó, na minha frente! Ai! Não! Não! Ai! Nossa, eu achei que esse era o meu fim! Ele explodiu, você viu? Eu vi mais do que eu gostaria! Deixa eu iluminar aqui, porque eu não quero que... Ai! 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 O esqueleto! Eu te protejo! Eu também te protejo de me proteger! Ou você protege a gente! Obrigada! Janara! Oi, amigo Creeper! Por favor, não explode, tá? Ai, o Creeper! Eu vou bater nele! Cuidado! Eu vou bater nele! Eu não quero nem saber! Eu tô cansada! Ai, outro Creeper! Lorg, coelho já! Ai! Eu te protejo! Não! Eu também tenho que fazer alguma coisa! Vai! Ai! Quase que eu morri, você acredita? A única coisa boa é que tinha água, e quando ele explode na água não dá tanto dano, né? É verdade! Quase não dá tanto dano! Você tá bem? Tô! Eu só tô com saudade das minhas tochas! Deixa que eu ilumino! Olha, tem bastante carvão! A gente vai poder fazer bastante tocha! É! Você minera aí? Eu minero! Ai, pessoal! Vocês não sabem quanto que eu protege a corruja no episódio passado! Ela morreu tantas vezes! Ah, fui eu sim, né? Mas é lógico! Não foi você que ficou morrendo não, né? Olha, eu acho que não! Ai, larga a mão de ser mentiroso, coelho! Mentiroso nada! Ah, é! Eu só falo verdades! Mas olha só! O pessoal consegue ver os vídeos e eles podem voltar lá no vídeo e ver que você morreu pelo menos umas duas vezes! Não, eles não podem não, você para! Ah, eles podem sim! Você para de influenciar eles contra mim! O quê? Eu só quero que eles vejam nossos vídeos bastantes vezes! Você não quer que eles deem like no vídeo, que eles se inscrevam no canal, que eles comentem? Você não quer? Ai, eu quero muito! Eu amo like! Like é tão legal, né? Eu também acho! Like, like, like! Like, like! Lá! Like! Fique! O que a gente está falando mesmo? Ah, eu não sei! Mas eu sei que a gente pegou bastante ferro! Pegamos mesmo! Agora a gente pode voltar para casa! Cocuja, não se mexe! Ai, que foi? Fica aí! Ok! Ai, que susto! Coelho, você me paga! Depois que eu acabar com esse zumbi, eu vou acabar com você! Eu só estava brincando, não vem! Cadê você? Eu estou lá em cima! Ah, sério? Eu achei que você tivesse descido, então deixa eu voltar! É, pode ir lá em cima! Vai lá! Estou indo! Ela subiu, né? Subi! Cadê você? Ai! Te achei! Ah, eu sabia! Você me assustou! Esse é o herói de vocês, galera? Ai, ai! Ela estava só escondidinha! É! Você teve um pouco do seu próprio remédio, né? E na próxima... Ai, um esqueleto! Olha, cocuja! Tem um esqueleto bem aqui! É, me ajuda a pegar ele! Ai, um Kuiper! Ai, cuidado! Não se preocupa! Não! Ai! Você fez uma parede, coelho! Eu estava tentando te proteger! Ai, eu estou ficando magoada! Eu acho que meu maior inimigo nesse jogo é o meu amigo! Não fala isso! Eu estou aqui para te ajudar! Não é o que está parecendo! As coisas não são o que parecem! Ai, que susto! Uma aranha! Ai, que susto! Ai, ai, ai! Essa aranha parece muito ser uma aranha! E ela está me dando dano! Cocuja! Oi! Você está bem? Eu estou bem! E você? Eu também! Acho que é melhor a gente parar de tentar atrapalhar um ao outro e se ajudar! Tem razão! Então vem aqui comigo! Ai, um morcego! Ai, que susto! Nossa, essa caverna é grande! É! Cuidado! Ai! Cuidado aqui! Nossa! Vamos voltar! A gente podia fazer escudos para a gente com esse ferro! É! Mas vamos pegar todo esse carvão e voltar lá para onde a gente estava! Tá bom! Ai! Foi muita coisa aqui nessa caverna, né? É! A gente já pegou um monte de coisa! Enfrentamos tantos monstros! Eu enfrentei tanta coisa! Eu também! Mas agora falta eu pegar o tão precioso e lindo! O quê? O ouro! Ah, tá! O que você vai fazer com o ouro? Que é a parte mais legal! Ai, eu mal posso esperar! Deve ser uma coisa bem legal! É uma coisa bem legal! O que será? Ai, que ourinho bom! Deixa eu ver! Tá aqui, ó! Que legal! É! Cadê? Ué, você deu pra mim! Vem? Sim! Aqui, ó! Pode ficar! Não pode ficar! Eu já sei onde tem mais ouro! Ah, tá bom! E a gente já tá fora daqui! Ai, por favor! Eu tô ficando com muito medo! Olha, pensando bem! Eu acho que a gente já poderia dar o fora daqui agora mesmo! Ah, eu também acho! Não é porque eu tô com medo! A gente já poderia muito dar o fora daqui mesmo! Ah, mas por que você tá falando assim? Ah, nada não! Nada não! Coelho, você tá bem? A gente já pode estar fora daqui! Ai, é um zumbizinho! Ai, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não, eu não quero saber de você! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ai! Ai! Ah! Essa foi por pouco! Ai, foi por quase, né? Foi! Mas que bom que você tava aqui do meu lado me ajudando, né? É, ainda bem que eu tava aqui! E como é que a gente faz pra ir embora? Ai, gente! Vai precisar daqueles ouro que eu tenho que pegar pra gente ir embora! Você acredita que só dá pra ir embora com eles? Não! Mas já que você tá falando... É sério! Eu amo ouro! Coelho, você por acaso pintou sua pele de verde? Não! Ai! Então não era você! Ai, não era eu não! Você acredita? Acredito! Tá, vamos dar o fora daqui! Tá muito perigoso! Tá mesmo! Mas como é que a gente vai embora? Ah, é só a gente fazer um negócio bem alto pra gente sair daqui e a gente sai! Hum! Eu já sei! Pega essa corrente de água, coelho! Vai dar bom! Confia! Vem! Só vem! Ai! Eu recebi uma flechada! Ai! Ai, Gogoja! Onde é que tá? Ai, eu não tô enxergando! Vem, você consegue! Isso! Ai, vamos embora! Vamos embora! Se eu fazer isso aqui eu vou mais rápido, né? Ai! Temos um problema! Gogoja! Eu tô te dando bloco, sabe? Vá! Me espera! Tô te esperando! Vai pra lá! Ai! Doeu! Último que chegar é a mulher do padre! Ah! Isso não é justo! Ah! É mesmo! Não é justo, né? Vamos parar com isso! Ah! Só porque eu tô ganhando? Não é porque não é justo! Eu gosto das coisas justas! Eu também! Ai! Não! Último que chegar é a mulher do padre! Ai! Lá se vai toda a justiça! Pode ir! Eu vou ficar aqui sozinha! Sem ninguém pra me ajudar a subir de volta na vida! Calma! Eu já sei como vou resolver isso! Eu não vou te deixar não! Somos amigos e vamos ser amigos até o fim! Ai! Obrigada, amigo! Eu tô tão segura quando eu tô com você! Ai! De novo não! A areia é a minha maior inimiga! Vamos sair aqui juntos! Vamos! Como? Ah! Eu já sei como! Com trabalho em equipe! Ah! Escada? Escada? Escada também serve! É! Escada também serve! E agora? Pode vir! Me segue! Opa! Tô rindo! Pode vir! Ai, Cueio! Você é um gênio! Eu poderia te dar um beijo agora mesmo! O quê? Nada não! Você falou de queijo! Ai! Eu tô com tanta fome! Ai! Eu também! Puxa vida! E agora a gente pode voltar pra casa, né? É, é verdade! Só me diz uma coisa, Cueio! O quê? Onde fica a nossa casa? Ai! Eu não lembro! Ai! Eu também não! Peraí! Isso quer dizer que a gente... Que a gente o quê? A gente tá pedido! Não! Coguja! Ai! Não se mexe! Ai! Calma! Ai! Não se mexe! Ai! Ai! Eu te salvo! Eu tô tremendo! Ai! Ai! Espera! Ele tava vindo pra cá? Tava! E por que você falou pra eu não me mexer? Era só eu me mexer! Mas eu queria te salvar! Olha! Tem ferro aqui! Ai! Mas eu não sei se a gente deve entrar em outra caverna! Mas o sol tá nascendo! Ai! Mas eu não sei! Mas! Ai! Mas! Acho que sei! Apenas que nada sei! Eu não sei de nada! Deixa eu ver! O sol tá pra lá? E a nossa casa tava... Ahn... Ali? Olha! Eu já sei! É um jeito muito fácil de achar nossa casa! Fala! Qual é? Fala o número de 1 a 10! 1 a 10? É! 7! Não! Esse não vale! Ahn... 4? Também não vale! 6! Não! Não vale não! Número 1! Também não! Ué! Que número que é, coelho? Fala! 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 8! Também não! Dois mil anos depois... Ai! Fala logo! Que número que é? Pode falar o último número! 10... É 11! O quê? Não quer dizer que a gente vai ter que ir pra lá! Isso não fez nenhum... Ai! Eu só vou porque eu tô muito cansada! Eu quero ir pra casa! Era só pra deixar você cansada! Vamos logo! É pra casa! Eu tenho certeza! Nossa! Eu tô vendo alguma coisa lá longe! O que é aquilo? Parece até um... Espera! Aquilo é um Enderman! Eu olhei pra ele! Ai! Eu vou sair correndo! Cocuja! Olha só! Eu encontrei cavalo! Ai! Que coincidência! Eu também encontrei agora! 5 segundos atrás! É muita coincidência! Olha! Cocuja! Vim aqui te mostrar uma coisa! O quê? Aqui tem um coelho! E aqui tem um cavalo ao lado! Ao lado? Ao lado! Ah não! Coelho! Entendeu? Cavalo ao lado! Cavalo ao meu lado! Ai meu Deus! Eu vou pegar essas abóboras pra levar pra casa! Se a gente encontrar a casa, né? Ai! Tem tanta caverna por aqui! Eu acho que a gente não tá indo pra casa não! Confia! Eu conheço tudo isso aqui como a palma da minha mão! Quer dizer, da minha pata! Ah é? Eu não lembro de você sair explorando antes de mim! Ah! Mas eu sei! Meus amigos aqui coelhos me contaram! Cocuja! Olha que eu encontrei! O quê? Uma colmeia! Ah! Você tá falando dessa colmeia que eu acabei de ver? É! Você viu que coincidência? Demais! Coelho! O quê? Eu achei rosas! Não aquelas papolas que você me deu! Rosa de verdade! Tem tanta flor bonita aqui! Nossa! É mesmo, né? Toma uma rosa pra você! Ai, obrigado! Uma rosa para outra rosa, né? Mas você é vermelho! Eu que sou rosa! Ah é? Rosa! Já parou pra pensar que as rosas são vermelhas? É mesmo! Ai, eu tô quase morrendo! Olha, coelho! Eu acho que a gente tá perdido mesmo! Ai, gente, não tá não! Mas se você acha... O que que é aquilo ali? Olha! Finalmente encontrei mais abelhas! Eu vou lavar com elas! Ai, você vai, seu maluco! Eu vou! As abelhas me amam! Avelhinha! Oi, abelha! Tudo bem com vocês? Ai, que flores lindas! Parece que eu consigo sentir o cheiro delas! Ai, não! Elas me picaram! Ai, ai! Corre, coelho! Me ajuda! Ai! Eu não! Você se meteu nessa e você sai dessa sozinho! Pronto, vou tirar o espinho! Tá! Conta de três! Um... Três! Pronto! Ai, não valeu! Não, desculpa! É que agora eu já saquei... Ai! Ela tá vindo atrás de mim de novo! Ai, ainda bem que é atrás de você! Digo, calma, coelho! Ai, você matou a abelhinha! Não! Não, eu não matei, não! Ela morreu de causas naturais! Espadada é causa natural, né? Ah, coelho! Você merece cada picada que ela te deu! Eu tenho que te contar uma coisa! É mesmo? O quê? Sabe de uma coisa? Você tinha falado que a gente tava perdido, né? Olha que engraçado isso! Eu vou contar uma coisa muito engraçada e você vai rir muito! Eu vou, é? É! Então conta, eu quero rir! Sabe aquela hora que você falou que a gente poderia se perder? Lembro! Ai, que engraçado, né? Essas coincidências... Fala de logo, coelho! Tá legal! Eu acho que... Olha só! A gente tá perdido! Que engraçado! A gente tá... Perdido? De verdade? Nem engraçado, não? É! Ai! Ai, a gente tá perdido! Ai, no fim das contas não foi tão engraçado! Fui rir e acabei chorando! Eu também! Eu acho que é melhor a gente se dividir pra encontrar pistas! Coelho, onde você acha que você tá? Num desenho animado? Nossa! Agora só faltava um cachorro, né? Ai, seria bom ter um au au! Mas tá legal! Se a gente se dividir, a gente encontra a casa de volta em dobro de chance! Ai, eu acho muito arriscado! Vai que algum de nós se perde! Eu acho muito difícil a gente se perder! Quando foi a última vez que eu errei? Coelho! Para de ficar aí! Vem logo! Tá, eu tô indo! Ai, ovelhas! Que lindas! Cadê? Cadê ovelha? Você não, Wolze? Quero fazer amizades! Ah, tá! Cadê você? Ai, não! Eu me perdi! Eu me perdi! Ai! Eu tô aqui, eu tô aqui! Vem cá! Ai, quase que eu entrei em pânico, você viu? Vem cá, vem! Já tá ficando de noite e a gente não encontrou a casa! É verdade! Mas eu encontrei uma coisa! O quê? Ai! Ai! Mas eu vou fazer uma armadilha! Calma! Ai, quase! Não! Eu te salvo! Deixa aqui, eu te salvo! Não! Eu te salvo! Sai! Eu te salvo! Não, eu te salvo de mim só... Já foi! Onde a gente tá indo? Eu tô perdida de novo! Pugucha, fica aqui! Fica aqui, volta! Ai, 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 tô aqui! Eu vi uma coisa, você acredita? O quê? Não! Isso podia ter me matado de verdade, seu maluco! É sério? É! Você nunca viu o vídeo de Minecraft, não? Minecraft? Ah, é verdade! Me desculpa! Cueio! Não! Não se mexe, Cueio! Não! Eu vou me mexer sim! Eu não posso ficar parado! Eu quase matei minha melhor amiga! Eu nunca vou me perdoar! Não se mexe! Tem! Tem muito monstro! Ah, se mexe sim! Vai embora, sai! Ai, ai, ai! Eu mereço ser morto! Não, Cueio, não fale isso não! Ai, tem muito monstro! Sai! Eu quero viver sim! Eu quero viver muito! A vida é muito bela! Eu sei que a gente devia ficar e lutar contra eles, mas são muitos! Aconteça o que acontecer, não se separa! É verdade! Ah, Cueio? Coguja? Ai, acho que eu perdi você! Ai, eu também não tô te vendo! Eu quero chorar! Olha só! O que que é isso? Cueio? Eu tô muito perdidinho! Agora sou só eu e o zumbi que morreu! Coguja, não importa o tempo que demore, eu vou te encontrar e a gente vai sair daqui! Olha um baú, vou pegar tudo nele! Quê? Ah, nada não! Cadê você? Então, eu não sei! Vamos fazer o seguinte, vamos ficar num lugar seguro e quando ficar de dia a gente tenta encontrar um ao outro! Eu vou fazer uma torre bem alta pra eu poder te ver! É, só cuidado pra não cair vela! Quem você acha que eu sou? O lugar onde você tá tem o que, Cueio? Bichos! Muito bichos! E um coelho vermelho com muito medo! Eu vou te mandar as coordenadas que eu tô! Ah, me manda! Ah, eu recebi! Mas, Coguja, eu estou cercado por dois Creepers! Eu não posso ser a caça! Eu preciso ser o caçador! Eu não vou desistir! Ah! Não desista! Mas também não se joga! Pronto! Acabei com eles! Tô indo aí! Tá bom! Coguja, acho que tô chegando no lugar que você falou! Vem depressa, Cueio! Eu tenho uma coisa muito legal pra te mostrar! O que que é? É algo muito, muito incrível! Ai! Eu gosto de coisas muito incríveis! Então vem! Tô chegando! Ai, vem! Eu tô te esperando! Eu quero muito que você veja isso! É muito legal! Ai, eu tô longe ainda! Eu tô muito longe! Sério? Eu achei que você já estivesse chegando! Mas eu tô perto e longe! Nossa, que estranho! Achei ela! O quê? Você falou alguma coisa? Ai! Ai, que susto! Ai, não faz isso comigo! Nossa! Esse é o negócio que você falou? Sim, olha só que coisa legal! Eu não sei o que que é, mas é... É legal, né? Isso é tão legal! Dá até calafrios de medo! Mas olha só o que tem aqui! Um bloco de ouro! Eu acho que você gostou um pouquinho, né? Ai, tô devonutando! Ai, coelho! Sai daí! Nossa! Esse bicho é diferente! É um bloco de magma! Não é um bicho! É um bicho! É um bloco! É um bicho! É um bloco! É um bloco! É um bi... Não! É um bloco! Tá legal! Eu quero esse ouro pra mim! É, mas como é que você vai pegar? Você tem a picareta correta? Não, mas eu vou ter! O que que tem nesse baú? Ah, só umas coisinhas! Que coisa? Pepita de ferro! Um negócio que se chama... Silex? Eu não acredito que a gente encontrou Silex! É? Isso é importante? Eu não sei! Mas eu gostei do nome! Ah, tá! Nossa, você pegou tudo! É, depois a gente divide! Você fica com um e eu fico com vários! Ah, tô sabendo! Esse seu método é um pouquinho estranho, não? É! Eu não tenho argumentos pra isso! Ah, enfim! Já que você pegou essas coisas todas, é bom você não morrer, ouviu? É verdade, né? Ah, coelho! Sai do magma! Porque imagina se eu morrer! Eu perco tudo! Coelho, sai desse magma agora! Ai, tá doendo! Ai, você jura? Agora já posso pegar meu ouro! O nosso ouro, né? É, o nosso meu ouro! Hum... Você acha que dá pra gente fazer um portal pro Nether com isso aqui? Ah, que susto! Ai! Ah, coelho, não! Corre! Corre, coelho! Vem pras árvores, tô indo! Ai, eu tô presa! Ai, 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 ai! Batei a cabeça! Ai, minha cabeça! Nossa, a sua cabeça ficou horrível! Ai, jura? Ah, não é ela assim mesmo! Ai, coelho, você é tão malvado! Mas até que você foi esperto dessa vez! Foi um bom plano! Aqui, ó! Elas pegam a gente! Aí embaixo das árvores, não! Cuidado, coelho! O quê? Elas tão vivas! Ai! Nossa, ela ficou presa! Você acredita que eu consigo acabar com uma? Acredito! Eu acho! Você acredita, né? Acredito sim, amiga! Eu confio! Eu acho! Ah! Não! Vai lá acabar com elas, coelho! Eu vou acabar! Pode vir! Ai, você trouxe ela pra cá! Eu trouxe mesmo! É parte da armadilha! Fazer a gente morrer? Eu acabei vindo junto! O que eu tô fazendo? Acho que eu tô pegando a sua loucura! Quer saber? Eu vou fazer ela ficar presa! Ai! Isso foi um esqueleto? É! Ai! É muito perigoso! A gente pode cair nessa lava! Eu vou capturar elas! Coelho! O melhor caçador! Tá dando certo! Ah! Não! Na verdade não tá não! Cocô já vem pra cá! Ai! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Legal! Ela ficou presa! Yey! Olha! Ela drogou isso! Uma membrana de phantom! Então o nome dela é phantom? É! E eu quero mais uma! É! Vai fundo! Ai! Tô com medo! Ai! Bicho feio! Eu não tenho medo não! Eu tô com medo, mas eu consigo lutar também! É! Matei uma! Eles são tão burros, né? Mas também me dão medo! Ficou preso! Não ficou não! Ai! Foi quase! Ficou preso! Ele é meu! Isso foi muito inteligente, coelho! Ah! Obrigado! Para de me elogiar! Para de me elogiar! De novo não! Eu já parei! Também nunca mais te elogio, viu? Matei! Acabei com ela! Ai! Que bom! Eles pareciam tão amigáveis! Mas eles não eram nada! É! Que nem esse zumbi! Ai! E o Creeper! Ai! Mais um! Ai, ai, ai! Que vontade de guerrear! Passou! Passou essa vontade! Ah! Ele tá atrás de você! É porque ele viu um oponente digno de altura, né? Sério? É! Então tá bom! Pode lutar contra ele sozinho! Toma! Que? Olha! Nasceu um pintinho! Ela teve um filhote! Eu acho que não é assim que funciona! Mas é! Eu taquei um ovo nela e ela deu um filhote! Ai! Que fofo! E agora ele ficou órfão! Coguja! Você é quase uma espécie de galinha, não é? Não! Agora você vai ter um filho pra cuidar! Ah! Que nome você deu pra ele? Ah! Chiculiro! Chiculiro? É! Tá bom, né? Quer dizer que você é o papai? Eu não! Ah! Você que deu o nome! Tá! Pode ser! E o que ele come? Tenta dar um pedaço de frango pra ele! Frango não, coelho! Por quê? Porque ele também é um frango! A gente precisa encontrar o lugar de volta pra casa! Amanheceu! Isso foi muito bom! Mas é! A gente precisa! E a gente precisa levar o Chiculiro com a gente! E a gente pode muito bem marcar esse local pra gente poder vir aqui depois de novo! É! Coelho! Eu tenho uma ideia! Por quê? Por que você não faz uma torre bem alta pra gente conseguir achar esse lugar depois? É verdade! Uma torre bem alta! Muito alta! E eu lá em cima de... Não magma não, coelho! Ah é! Mas eu vou ficar em cima da torre! Vai! Num lugar bem alto! Que se eu cair eu posso morrer! É! É seguro! A torre vai ser alta! Êêêê! Êêêê! Legal, né? Então eu vou fazer! Mas eu posso cair! Mas tudo bem! Vai ser alta, né? Você vai ficar feliz, né? É! Vai poder ajudar a gente mais tarde! Tá! Eu vou tentar encontrar a casa daqui! Boa sorte! Já tá ficando alto! Eu confio em você, amigo! Já tá ficando alto! Nossa, eu já tô vendo a casa daqui! Eu já posso descer, né? Você tá? Tô, tô! Nossa, ela deve estar perto! Ela tá? Não sei, deve estar! Como assim você não sabe? Se você não sabe, você vai ter que subir mais! Não! Não faz isso comigo! Cueio! Por acaso, você tem medo de altura? O quê? Medo de altura? Ah, eu não acredito que você falou isso! Medo de altura! Eu vou subir muito! Agora você vai ver quem tem medo de altura! Por um segundo eu achei que você tivesse! Eu não! Medo de altura! Ai, ai! Olha, eu não tô mais achando o Tico Lero! Sério? É! Ele sumiu! Ah, eu acho que eu tô vendo ele! É? Cadê? Ali, ó! Eu não consigo te enxergar! Você tá muito pequenininho! Ah, eu acho que eu não tô vendo ele não! Ai, que pena! Ele se foi! Ele foi viver a vida dele na selva! Tudo bem! Já subi bastante! Deixa eu ver se eu encontro algum lugar que eu me lembro! Você tá bem alto! É! Mas eu não tenho medo de altura! Agora eu não tenho! Eu nunca tive, aliás! Ah, agora? Oi! Moça! O quê? Eu encontrei as abelhas! Ai, as abelhas! Elas estavam mais próximas da casa, né? É! Aparentemente a gente precisa ir pra lá! Pra lá? Talvez pra lá! Mas eu acho que é pra lá! Pra lá? Pra lá! Ah, entendi! Eu vou confiar em você então! Pra onde? Pra lá! Aonde eu joguei meu machado! Ah, tá! Seu machado tá aqui! Então é pra lá! Tá legal! Agora eu já posso descer, né? Pode! Você já viu tudo! É! Ai! Meu machado! Eu joguei! É mesmo! E agora? Agora eu vou ter que ficar aqui pra sempre! Não! Você não vai! Você não pode me abandonar desse jeito! É verdade! Eu não posso! Todos precisam de mim! Também não é assim! É assim, sim! Agora eu preciso descer! E só tem um jeito de descer, Coguja! E qual é esse jeito, Cueio? Sai de baixo, Coguja! Algo me diz que isso não vai acabar bem pra mim! Aprendi como é que se faz! Hã? 3, 2, 1... E aí vou eu! Meu louco! Uau! Caramba! Isso foi demais! É! Cueio radical! Parabéns! Sabe qual o nome disso? Qual? Esse é o meu amigo Cueio Radical! Ah, eu achei que fosse algo mais legal, mas... Ai, que bom, né? Agora a gente pode seguir o nosso caminho e voltar pra casa! Toma o seu machado! Eu não preciso mais dele! Agora eu sou o Cueio Radical! Peraí, você já foi? Ai, não me deixa aqui sozinha não! Tá chovendo! Ai, um raio! Achei o Chico Lero! Ele tá aqui se protegendo! É, que fofo! Ele tá mostrando o nosso caminho! Eu acho que não, hein? Ele acabou de nascer, como é que ele saberia? Ah, ele é radical também! Traz ele pra cá! Tá! Chico Lero, come here! Vamos levando ele de volta pra casa! Chico Lero? Vem comigo! Isso! Agora é só a gente ir pra casa! Pra cá, né? É! A gente não deve demorar muito pra chegar! Eu espero que não! Ah, Coguja! Oi! Ali tá a nossa casa! Onde? Ali, ó! Achamos! Chegamos! E o Chico Lero tá com a gente! É, o Chico Lero veio! Ai, até que não demorou tanto, né? Quer dizer, a gente só se perdeu umas cinco vezes no caminho, né? O Chico Lero não tá seguindo a gente! Tá seguindo ela agora! Você tem razão! Ai, que fofo! A gente realizou uma família! Ai, ele encontrou uma mamãe e um papai! Ai, eu tô muito feliz por você, Chico Lero! É! Então só nos resta fazer uma coisa! Ir pra casa e descansar bastante! É! Eu tô tão cansado que não consigo nem me movimentar direito! Você tá pulando todo aí! Eu sou um coelho, eu pulo, né? Ai, tem razão! Ai, ai! Tá na hora de dormir, né? Não vai dar pra dormir porque tá de manhã, mas a gente pode descansar sim! Então acho que por hoje é só, né? É, a nossa aventura foi gigante! E aí, Jeffrey? Jeffrey, eu tava com tanta saudade! É, ele gostou muito da minha cama! É! Fala, Jeffrey, meu amigão da vizinhança! Tudo beleza? Você bateu nele! É o nosso jeitinho de cumprimentar! Ah, tô sabendo! O que que você vai fazer, coelho? Eu vou fazer uma coisa muito legal! É mesmo? É! O quê? Eu não vou te contar! Ah, assim não é justo! Tá legal! Hoje eu vou preparar uma surpresa! Eu vou ver o que ele tá fazendo! Eu acho que ele nem vai ver eu chegando! Oi? Ah, você tava tentando me espiar, né? Eu? Não! De jeito nenhum! Ai, ai! Uma coisa dessa, sabe o que que é? O quê? É osso, hein? Haha! E aqui essa nem foi tão ruim! Tá legal! Hoje eu vou preparar uma surpresa! Mas você não pode ver! Quem? Eu? Você! Eu não, né? Você sim! Hum, tá bom! Mas eu espero que seja uma boa surpresa! É uma surpresa ótima! É? Ai, eu mal posso esperar! Então vai lá! Vai! Ai! Para de fazer isso, menino! Você tá com armadura, tá forte! É, eu tô, mas eu tô sem capacete! Que nem você! Ai, desculpa! Eu não acredito! Ah! O quê? Por que você me bateu? Eu não te bati não! Foi sem querer! Você tá me batendo com uma vareta! Eu? Não! Tá osso aqui! Briga de ossos! É isso? Para! Eu aprendi que numa mulher não se bate nem com uma pétala de rosas! É, esse é um bom aprendizado! Então desculpa, não vou mais te bater! Ei, eu não sou uma mulher! Eu tô falando de você! Mas eu não quero te machucar, você é tão fraquinho! Ah! Eu não acredito! Para com isso, eu não sou fraco! Ah, é? Você não é fraco, não? Não! Então eu posso te bater? Não, não pode não! Para! Ah! É, mas eu acho que ela tem de direito! Ah! Coelho! O quê? Eu vi um gatinho! Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer hoje! O quê? Hoje eu vou conseguir um peixe pra pegar esse gato! Então, pra conseguir pegar esse gato, eu vou precisar de um peixe! E pra conseguir pegar esse peixe, eu vou precisar de uma... Uma... Vara... De... Pesca! É isso aí! Ai, a gente já tá terminando a frase um do outro! É, parece até que a gente tá pensando junto! É! Então que palavra eu tô pensando agora? Ai, agora? Ai, eu tô pensando... Ah! Já sei, já sei! No 3, nós dois falamos em voz alta a palavra que a gente tá pensando, tá bom? Vá! Muita calma nessa hora, vamos lá! É 1, é 2, é 3 e... Já! Coelho! Lindo de todos, o incrível! Ah! A gente meio que falou a mesma coisa, de certo modo... Acho que sim! Enfim! É, eu vou fazer a vara de pescar porque, felizmente, euzinha já tinha matado muitos esqueletos! Ou mentira? Ah, não! Eu matei esqueletos! Mas o que eu queria falar mesmo é que eu matei muitas aranhas e consegui a teia delas! Meu Deus! Quanta mentira! Como é que é? Nada, nada! Eu não falei nada! Ai, ai! Essa é a minha cabeça, né? Enfim! Eu vou fazer uma vara de pescar... Prontinho! E agora eu vou pescar o peixe! Você viu um mar ou um rio por aí? Aham! Eu vi! Onde? Em algum lugar! Ah, coelho! Eu vou ter que procurar isso sozinha! Pode fazer a sua coisa super secreta, nada legal! Coguja! Espera! O quê? Vem cá! Ai, só me faltava essa! O que foi agora? Toma! O quê? Eu fiz isso aqui pra você! Pra se proteger! Cueio! Eu nem imaginava que você tinha feito tudo isso! Obrigada! Sim! Agora vá! E não volte! Até tudo aqui está pronto! Ai, calma! Já estou indo! Eu tenho uma surpresa pra fazer agora! Ai, ai! O que será que ele está aprontando hoje? Ai, Coguja! Como é que você está aí? Ah, eu ainda estou chegando num local pra achar uns peixinhos! Está meio difícil! Já até amanteceu de tanto que eu andei! Mas e você? Ah, então, né? Olha, você vai achar super engraçado! O quê? É uma coisa muito engraçada! O quê? Ai, você vai rir muito! Então... Ai, quando você começa a falar assim... Olha, se eu fosse você, eu não voltava pra casa agora! Por quê? Eu estou tendo que enfrentar uma bruxa! Uma bruxa? Por que você não falou isso antes? Eu vou ficar bem louca! Quer dizer... Eu vou tentar te ajudar, né, amigo? Eu falei pra você não voltar, mas eu estava brincando! Vem logo, me ajuda! Tá bom! Ai, ela me pegou! A bruxa me pegou! Essa não! Meu amigo, era tão jovem! Eu entrei dentro de casa! Ah, você não morreu, não? Não! Ah, tá! É... Eu estou chegando! Ai, as aranhas estão me ajudando! As aranhas estão matando a bruxa! Isso! E eu vou dar um golpe de misericórdia e vai ficar tudo bem! E elas vão salvar o dia junto comigo e Deus vai me atacando! Ah! Cuidado! Eu vou matar essa bruxa? Eu não quero nem saber! Eu posso perder a vida! Mas pelo menos eu estou ajudando o meu amigo! A bruxa morreu! Ai, o coelho morreu! Ai, ai, ai... Cuidado! Com a bruxa te protejo! Ai, 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 ai... Com a bruxa, desculpa! Eu te tranquei dentro com o pequenininho! Eu vi! Estou tão triste! Eu vou acabar com ele! Não se preocupa! Ele morreu! Ai, eu vou renascer sim! Só se vive uma vez! Mas nesse jogo se vive muitas vezes! E ai? E ai? Ai, eu não tenho arma! Ai! Eu pego ele! Vamos acabar com ele juntos! Ai, dá tudo certo! Acabou! 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 Pode com tudo! Eu morri! Morreu! Cueio! Cueio, peraí! Você tá muito engraçado! Olha onde tá sua flecha! Ei, meu bumbum! Bora de rir de mim! Essa bruxa foi muito difícil! É, mas eu acho que a gente mandou bem! É só agora no finalzinho que não foi muito feliz mesmo! É! Você ficou com os meus itens? Fiquei com todos! Ah, tá! Isso explica muita coisa! E a... Nossa, são muitos zumbis! Ai, eu tô ficando maluca de ter que matar todos eles! Gugui, já foge! Por quê? Ah! Ah, não! Eu vou pegar meus itens de volta! Sai, Creeper! Eu não quero você aqui! Ai, eles vão explodir a nossa casa toda! Eu vou chamar reforços! Isso! Uma boa ideia! Zumbis! Agora vocês estão acabados! Pega eles, Golem! Pega todos os zumbis! Golem, por que você tá correndo atrás de mim? Você bateu nele, Cueio? Eu bati, mas só pra chamar! É, Cueio! Eu acho que agora só te resta uma coisa! O quê? Se entregar! Ai, tá legal! Golem, pode vir! Acho que ele vai ter dor de mim! E no fim das contas ele vai me atacar! Eu acho que não! Ah! Pode deixar que eu vou deixar os seus itens todos muito seguros! Comigo! Ei! Você tava com os meus itens! Deixa que eu divido agora! Toma esse, esse aqui... Esse aqui fica comigo! E é isso! Ei! O que foi? Falta mais coisa! Não falta não! Não? Tá! Isso aqui! Olha, você tinha mais coisa... Ó, só isso! Ah, não, não! Tinha isso aqui também! Ah, que legal! Ah! Tá bom! Acho que eu tô sendo enganado! Eu não vou nem discutir! Eu nem consegui fazer a minha surpresa! Aquela surpresa que eu não posso contar! Que é um cantinho dos animais! O quê? Um cantinho de animais? Ai! Eu falei! Ah, isso é muito legal, Cueio! Vai em frente! Você consegue! Ah, era pra ser uma surpresa! Ah, mas tudo bem! Além do mais, você já sabia o que eu ia fazer! Então nós estamos quites! É! Pensando por esse lado, estamos quites! Hum! Eu tô sentindo um cheirinho de água com peixe! Ai, esse cheiro é meio ruim! Mas eu tô chegando perto! Hum, é! Cadê os peixes? Ah, estão ali! Nossa! Você já parou pra pensar que os peixes são mó preguiçosos? Por quê? Porque eles não fazem nada! Ai, Cueio! Ai, peguei! Nossa, você quase me desconcentrou! Quase que eu não peguei! O nosso cantinho dos animais já tá quase pronto de novo! Ai, eu mal posso esperar pra ver! É, só falta começar! Hã? Mas eu sou muito rápida em construir! Você vai ver! Ah, entendi! Eu vou me certificar de pegar bastante peixe! Mas que o gato gosta muito, né? Vamos, não se acanhem, peixinhos! Ai, pescar é meio chato! Mas eu tenho que focar, porque eu tô fazendo isso pelo meu gatinho, meu futuro gatinho! Ah, eu acho que uns 10 peixes tá bom, né? Não! Se eu fosse você, eu pegava 20! Ah, Cueio, eu não tenho o dia todo! Já tá cipando o sol! Ai, tá ficando escuro! Eu tô ficando com medo! E com frio! Ai, se você quiser, pode voltar já! Tá bom! Ai, eu tô tão feliz! Eu consegui muito bacalhau! O cheiro não é tão bom! Mas eu espero que o gatinho goste! Ele vai gostar! E como é que tá aí, Cueio? Ah, tá quase pronto! Pode vir! Nossa, uma cerca! Que legal! É! É muito legal! Ai! Não! Eu não acredito que o Creeper fez isso! Ele explodiu a minha cerquinha! E eu também! É, você também, né? Mas a minha cerquinha! Poxa vida! Eu me descuidei por um segundo! Mas você tá bem, não tá? É, eu tô renascida, né? Então eu ouvi o gatinho em algum lugar! Eu tô correndo atrás dele! Não, não corre atrás dele, não! Ele vai ficar fugindo! Tá, eu parei! Você vai morrer, Cueio! Não vou, não! Eu ainda vou viver muito! Eu vou ficar muito vivo! Cueio! Nossa, você acredita que meu jogo saiu sozinho? Hum, sei! Pega os meus itens! Pega! Uhul! Tô chegando! Olha o Angerman! Cueio, foco! Eu olhei pra ele! Ai, ai! Vamos dormir! Vamos dormir! Ai, pumba! Ai, Cueio! E você inventa cada coisa! Esse barulho tá me deixando com medo! Não traz ele pra cá, não! Eu te vi morrer! Não, não vi nada! Não aconteceu nada! Vamos dormir! Então vem! Ufa! Mas olha! O nosso cantinho dos animais tá pronto! Ai, peraí! Eu tenho que acabar com esse Creeper! Ai! Não! Não! Ele matou! O Jeffrey! Não! Infelizmente, o Jeffrey se foi! E eu tô muito triste! Eu não vou nem caçar mais o gato por hoje! Como o nosso amigo não tá mais aqui, a gente vai dar um enterro digno pra ele! É! E depois eu vou continuar fazendo o que já tinha começado! Eu vou conseguir um gatinho! E digo mais! O nome desse gatinho vai ser Geoffrey II! Em homenagem ao nosso amigo! É! E já tá ficando de noite! Ai! Então vamos começar esse episódio! Gogoja! Quem é você? Ele tá tentando se passar pelo Jeffrey! Você tem um chapéu de palha muito legal, mas você não é o Jeffrey! Vai pra sua cama! Sai daqui, impostor! Cueio, o que que foi isso? Eu fiz certo! Você fez o quê? Eu bati nele pra ele sair! Você bateu nele! Não! Você tinha que pedir com gentileza! Ai, entendi! Senhor, por gentileza, pode sair daqui? Cueio, você bateu nele! Ai! É sem querer! Eu juro! Ai, vem! Vamos dormir! Ele tá em cima de mim! Legal! Acordamos! Ah, ele tá com uma promoção! Não, mentira! Ele aumentou o preço! Cueio, viu só o que acontece quando você bate nele? Não! Cadê? Eu quero ver! Clica nele! Nossa, ele aumentou o preço! Viu? Não bata mais nele! Tá, eu não vou! É que você sabe que eu tenho esse negócio no meu braço! O quê? Dedos! Ai eu fico batendo nas pessoas sem querer! Mas eu não sou agressivo! Eu sou bonzinho! Hum, sei! É sério! Enfim! Você vai preparar o que é necessário pra fazer a nossa lápide? Sim! Eu já tenho! A nossa não, né? A do Jeffrey! Ai, Jeffrey! É como se eu conseguisse ouvir sua voz! Ai! Quando eu tô triste! É muito triste mesmo! Gatinho, gatinho, gatinho! Cadê o gatinho? Eu tô aqui! Ah, tá! Ah, tá! Você é um coelho! Você não é um gatinho! Não, nada! Eu tava falando de outra coisa! Você até que é bonitinho, mas... O que é que você falou? Nada, não! Vai ser um segredinho meu e de quem ouviu! Tá legal! Olha! Aqui, eu consegui! Tô! Conseguiu? Nossa, pra que tantos? Coelho! Você planeja matar mais alguém? Não, nunca! Jamais! É que eu... Ai! É que eu fiz muitas! Você se empolgou? Eu tinha muita pena! Ai, tá bom! E onde é que você quer fazer isso? Olha, a gente pode fazer na casa dele ou do lado! Então, tá bom! Vamos fazer atrás da casa dele? Vamos! Que foi bem perto de onde ele morreu! Foi! Ai, foi tão triste! Parece que foi ontem! Ah, tem um zumbi chorando ali! Ele tá chorando fogo! Queimando! Ai! Ai! Não! Deixa que eu te ajudo! Ou não, né? Tá bom! Eu vou colocar a lápide dele bem... Aqui! É! É isso? É! Eu vou substituir essa areia por terra como se fosse a caminha que ele adorava! Eu vou ficar! Pronto! Aqui estamos! Você gostaria de dizer alguma coisa, Cueio? Ai! Eu queria dizer que eu tô com muita fome! Cueio! O quê? Ah! Sob o Jeffrey! Sim! Ai! Jeffrey, que saudade! Muita saudade! Estamos aqui hoje pra honrar a memória do Jeffrey! Ai, Jeffrey! Que saudade! Que saudade dele invadindo as nossas camas toda noite! É! Roubando a nossa comida! É! Não sabendo o que é o nosso espaço pessoal! Ele invadia! Ele era um parasita! Mas ele era o nosso parasita! E agora ele se foi! É tão triste pensar que agora eu vou ter minha cama só pra mim! Minha comida só pra mim! E ninguém vai me encher o saco! Ai, eu tô tão triste! Mas e aquele outro villager? Ah, tem várias lápides aí, né? Cueio! Não pode acontecer alguma coisa com ele! Eu vou defender! Mas a vida é uma caixinha de surpresas! Bom, eu vou colocar aqui uma placa! Como é que escreve o nome dele? É Jeffrey! Com J! Com J! Só letra pra mim? J! J! F! 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 Eu tô tão triste! E o que é que ele tá dizendo? Ele tá dizendo... Cueio, você é lindo! Eu acho que ele não diria isso, não! Diria, para! Eu acho que ele diria, sim! Eu acho que ele diria algo mais ou menos assim! Ah! Nossa! Foi isso mesmo! Que foi bem parecido com o que eu disse! Sério? É! Mas sabe a pior parte? Qual? Eu tô tão triste! Acho que eu nunca vou me recuperar disso! A minha vida acabou! Eu não consigo fazer mais nada! Vai ficar tudo bem! Calma! Eu tô aqui! Não! Eu não quero mais sair daqui! Cueio! Vamos lá! Você tem que fazer coisas novas! Você tem que ocupar sua cabeça! Para de pensar no passado! Agora já foi! Acabou tudo! Nossa! Eu acho que eu vi um coelho aqui em algum lugar! Oi? É! Eu vi um coelho aqui em algum lugar! Ah! Você já esqueceu tudo, né? Ai! Esqueceu o quê? Nada! Enfim! Eu vou atrás do gatinho, tá bom? Tá! Eu fui atrás dos bichos pra colocar na nossa fazenda! Ok! Agora cadê esse gatinho? Gatinho! Pixe, 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 pixe! O coelho me ensinou a chamar gatinho dessa forma! Será que tá certo? É! Acho que ele me enganou, hein? O gatinho não tá vindo! Pixe, 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 pixe! É tão engraçada ela chamando o gatinho assim! Ela pensa que eu ensinei certo! O quê? Guguxa, minha amiga! Ai, você estava aí, né? Ah, acho que eu entendi! Eu tenho que falar mais alto! Pixe, 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 pixe! Ai, meu ouvido! Ah, era eu? Ai, foi mal, amigo! Ai, ai, vem! Agora você me assustou! Ai, não me bate, não! Foi sem querer! Vem cá, por que que tá todo mundo aqui? Eles tão comemorando! Comemorando? É! O quê? A amizade! Ah, tá! Nossa, mas tá tudo caro! Eles aumentaram todos os preços! Só porque eu bati em um deles, sem querer! É, só por... Um gatinho? Ai, vem, vem pra mim, gatinho, vem! Você gostou do peixe? Tem mais! Pixe, pixe, pixe! Eu consegui! Legal! Agora eu tenho um gato! Nós temos um gato! Por que nós? Porque é o nosso gato! E o nome dele vai ser Jeffrey II! E nada de mal vai te acontecer! Eu prometo! É verdade, né? Ele vai ser o gato mais seguro daqui! E sabe o que mais? O quê? Os gatos mandam os Creepers bem pra longe, porque eles têm medo! Oh, legal! E sabe a melhor parte? Qual? Eles têm sete vidas! Então nada vai acontecer com ele! Você tem certeza disso? Só tem um jeito da gente descobrir! Espera! Cueio, você não vai ir! Não, eu tô falando com as aventuras! Muitas coisas vão acontecer! Ah, que susto! Nossa, já tá de noite! Então vamos dormir! Vamos! Ah! Calma, tá tudo bem! Feche os olhos! Ai, cadê meu gatinho, hein? Nossa! Olha, ele não está mais aqui! Ah, sério? Nossa! Ai, tá legal, senhor villager! O gatinho tá aqui! Ele vai entrar na casa! Ou não! Ou vai? Não sei! Ele entrou! É! Vai pra cama, gatinho! Ah, eu vou dormir! Porque amanhã é um novo dia! Tá legal, Cucuja! Agora eu vou pegar o máximo de animais que eu conseguir e colocar ali dentro! É? É! Cucuja! Ai! Eu não posso me mexer! Eu encontrei uma gente estranha aqui! Gente estranha? Como assim? Eles estão olhando pra mim! Como é que eles são? Eles são cinzas, tem uma bandeira com a cara deles e eles tem um arco e flecha! Ah, eles são cinzas, tem uma bandeira com a cara deles e eles tem um arco e flecha? É! Ah! Nunca ouvi falar! Ai, ai, essa Cucuja, hein? Será que eles me atacam? Acho que não! Ai, eu não sei não, Cueio! Oi, tudo bem? Ai, eles estão me atacando! Me atacaram! Vou tacar um ovo neles! Não, Cueio! Não fica aí pra lutar contra eles! Você não é páreo! Eu vou abater neles! Cuidado, amigo! Eu não quero que você se machuque! Tá legal! Eu vou embora daqui! Mas eu deixei eles bem irritados! Eu imagino! Tô voltando pra vila! Você me deixa irritado o tempo inteiro! Quer dizer... Nossa, parece até que eles estão me seguindo! Mas tá legal! Eu vou voltar pra vila! Volta pra vila, que lá tem os golems e você vai tá muito seguro! É! Se bem que eles querem me atacar, mas eu vou tá seguro! Eu tô te vendo! Você veio me ajudar? Oi, Cucuja! Tem um esqueleto aqui atirando em você! É pra me ajudar, Cueio! É verdade, né? Ai, não olho agora! Mas você foi seguido por uns zumbis! Ai, que bom que eles não tão dando bola pra mim e sim pra você! Digo... Você quer ajuda? Ai, quero! Eu tô preso! Que que é isso que caiu? Uma batata? Desde quando o zumbi dropa batata? Cueio! Oi! Você esbarrou, viu? Lentamente no chão! O chão pode ser um pouco duro às vezes! Ai, eu mereço! Eu quero mostrar a voz em todos os bichos! Esses bichos não deixam! É que a gente começou o vídeo de noite! Vamos dormir! Vamos! Mas, galera, agora chegou a hora de mostrar a incrível fazenda dos bichos! E 3, 2, 1 e... Tcharam! Tcharam! Ainda falta bastante bicho! Tipo porco, coguja... Mas a gente tem bastante bicho... O quê? Ah, que foi que... Ai, eu tô presa! Agora a gente tem coguja! Não! Ah, é? Faz o seguinte! Entra aqui! Não, eu não vou entrar! Entra aqui agora! Ai, tá legal! Pronto! Temos coguja e coelho! Não! Essa é a melhor fazenda de todas! Coguja, você teve um filhote! Eu? Ele tá no seu lado! Ai, ai! Tá legal! Entra aqui! Isso! Sabe agora que horas são? Que horas são? É a hora da procriação! Yay! Olha aqui! Tadinho! Ele ficou sozinho! É uma pena que eu não posso fazer nada, né? Se eu não tenho mais semente! Eu só tenho semente de beterraba! Olha, uma melancia! Que legal! Cadê? Ah, eu já peguei! Deixa eu ver! Tá bom! Ai, o golem tá me batendo! Socorro! Ai, que foi que você fez agora, hein? Nossa, olha que melancia bonita! Você tá fugindo do golem, é isso? Eu não! Cueio, coelho! Ele tá te vendo, hein? Não! Olha, eu fui uma criança! Uma criança? Aqui, ó! É mesmo! Amor, que bonitinho! Ela não parece muito feliz, não! Acho que ela tá de castigo! Coitadinha! Ai, eu comi uma beterraba que não me fez bem! Ainda bem que não fui eu! Acho que eu vou voltar a minerar! Mas tá legal! Agora a gente tem um gatinho! É! Temos fazenda! É! Com vários bichos! É! Temos o nosso cantinho feliz! É! Nada vai dar errado! É! 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 Eu tô presa! É! Você riu de mim? Só um pouquinho! Pronto! Saí! Com a ajuda de ninguém! Ai, credo! Eu comi um negócio de aranha! Você comeu? Como assim? Eu comi um olho de aranha! É muito nojento! Ai, que nojo, coelho! Olha isso! Nossa! Nossa! Eu esqueci o nome disso, mas olha a gente encontrou um isso! É uma ravina, coelho! É a ravina! E tem um creeper bem ravina! Tá, vamos voltar pra casa! Por quê? Eu não trouxe minha picareta! Eu tenho algumas! Quer saber de uma coisa? Eu não trouxe minha armadura! Vamos voltar pra casa! Será que você tá com medo? Eu? Pode falar se você tiver! Eu não vou te julgar! Nem vou rir de você! Medo! Olha só! Eu trouxe minha armadura! Eu tinha esquecido! Ai, você é tão esquecido, hein? Que esquisito é você! Que surdo! Por quê? Não, nada não! Você quer descer? Você acha que isso vai ser legal? Vamos descer! Cueio! Ai, coelho! Agora a gente vai ter que descer, né? É pra pegar meus itens! Mas olha só! Eu vou te ensinar uma coisa muito legal que eu aprendi por aí! Que se chama fazer uma fonte d'água de cachoeira e usar isso como uma escada! Uou! Você sabe fazer? Eu acabei de fazer! E graças a isso, eu vou conseguir descer super lentamente aqui embaixo! Eu posso ver se não tem perigo ali, se não tem perigo ali! Tá ficando de noite ali! Ai, pega meus itens! Tô pegando! E me devolve! Ah, isso são duas coisas diferentes! Ei! Tá, tô chegando! Eu só tenho que lembrar onde é o lugar! Ai, eu não devia ter ido de noite! Siga o seu coração, cueio! Meu coração tá batendo muito forte de medo! Não dá pra seguir, não! Ah, tá bom! Ai, eu dei a volta em casa! Eu acho que eu vou voltar pra casa! Volta, traz meus itens! Ops! Não cabe tudo! Infelizmente, alguma coisa vai ter que ficar pra trás! Não! Infelizmente, você vai ter que deixar pra trás itens muito, muito importantes! Ah, não fala isso! São sementes e flores! Ai, não! Deixa os ferros atrás das minhas flores! Agora já foi, amigo! Agora já foi! Ai, tá legal! Enquanto você enfrenta uma batalha gigantesca pra vir, eu vou ficar aqui, batalhando! Batalhando contra o quê? Contra todos esses bichos que ameaçam vir! Ah! Ah, mas será que eu vou chegar em casa ou será que eu vou me perder de novo? Cogu, já! Siga seu coração! Meu coração tá bem perdido! Ai, eu já não sei o que fazer! Cadê você? Eu tô aqui na minha cama quentinha! Você é esse esqueleto aqui? Ai, não é não! Ai, cavalos! Cavalo? Cavalo! Significa que eu tô bem longe! Ai, ai, como é bom ficar na minha cama quentinha! Ai, como é ruim não ficar na minha cama quentinha! Eu não posso ficar aqui enquanto ela tá lá, sofrendo! Mas eu não vou! Cogu, já! Ai, tem um zumbi que tá me dando medo aqui! Cogu, já tô indo aí, tá? Pra te salvar! Não é pra fugir dos zumbis, não! Ah, sei! É, parece que somos só eu e eu fazendo parkour nas árvores sozinha! Ai, quanto drama! Tô indo! Ai, parece até que eu sou amiga do coelho, né? Ei! Eu tô indo te salvar! Eu tô indo te salvar! Não, eu tô indo te salvar! 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 Você tá vindo me salvar! É! Pera! Acho que eu me confundi! Tá legal! Aí vou eu! E se você se perder e nós dois ficarmos perdidos em lugares totalmente opostos? Ah, isso nunca vai acontecer! Tem certeza? Tenho! Ai, calma! Esqueci de pegar a comida! Eu acho que eu me coloquei numa situação de alta periculosidade! Ai, periculosidade não! É porque eu tô em cima de árvore e tá muito alto! Ai, não! Eu acabei caindo! Cuidado! Pra não machucar o chão! Cadê você, coelho? Não aguento mais! Esse povo é muito mal! Espera! Eu acho que eu conheço esse lugar! Sério? É a Ravina! Ai! O quê? O isque... Nossa, ele caiu lá! Que burro! Não se preocupe! Seu herói coelho está indo! Tô esperando! Te achei! Ai, eu te vi! Ai, eu nunca fiquei tão feliz por te ver! E eu realmente nunca fiquei feliz por te ver nesse jogo! O que você falou? Ah, não! A minha vida passou diante dos meus olhos! Eu falei muita coisa! Corre, Coguja! Vamos pra casa! Ai, eu achei a casa! Cuidado! Tem esqueleto, Coguja! Não! É, é um esqueleto! Pera aí! É só você! Sai, Creeper! Não! Coguja! Desculpa! Sabe, pra um episódio que era pra gente só mostrar o lugar dos bichos, esse episódio foi bem louco! Foi bem caótico, né? Com vários esqueletos! Para de tentar me acertar! Eu vou fazer uma casa só pra mim, hein? E eu não vou te dizer onde ela vai ficar! Não! Sim! Não! Não! Sim! Ah! Aqui os seus itens! Isso, devolve! Toma a tigela que você me deu! Só que ela tá vazia! Ai, minha esmeraldinha! E é isso! Sabe, Coguja? Essa casa, nessa vila, tá me fazendo muito bem! Eu nunca tinha me sentido tão querido e amado antes! Poxa! É sério, Coguja? E por que você diz isso? Ué! A gente tá aqui, protegendo os villagers! E eles tão lá, fornecendo alimento pra gente! Ah! Coguja! Sempre aqui! Nessa vila! Pra sempre! Assim fica até difícil de te dizer! Ah! Me dizer o quê? É que... Os villagers já tão achando ruim a gente ficar roubando a colheita deles! Espera! Quer dizer que... É, Coguja, isso mesmo! Nós vamos ter que nos mudar! Quer dizer que eles são um bando de mal agradecidos que nem se importam comigo e com o quanto... Com o tanto de coisa que eu fiz por eles! Ah! Agora eu tô bravo! Coguja! Gente, eles não teriam trabalho nenhum! Ficariam em paz pra sempre! E não seriam atacados toda noite! Não é melhor a gente deixar essa casa e procurar uma nova? Porque a gente não tá criando o mundo ideal pra ninguém! Pensando assim, você até que tem razão, Coguja! Então, eu recomendo que a gente pegue tudo que der e sai daqui! Ah! Casinha! Nosso lar! Eu vou sentir tanta saudade de vocês! Poxa vida! É tão, tão triste a despedida! Calma, Cueio! A gente vai poder voltar aqui e dizer um oi pra todo mundo, tá bom? Ai, ai! Tô bem já! Então vamos! Ué? Você se recupera muito rápido! É isso aí! Então, vamos para o nosso próximo lar! Bom, então vamos pegar tudo que a gente puder, hein? É, hoje eu tô aqui pegando todos os meus ovos e a sopa! Ai! Ah, mas a gente não precisa levar certas coisas, tipo flores... Ou certas! Porque a gente pode fazer isso no nosso novo lar! Ai, mas eu vou sentir tanta falta dessas flores! Cueio! A gente não precisa! Eu vou sentir falta, sabe do quê? Do quê? Dos animaizinhos, nossos amiguinhos! Ai! Eles vão ter que ficar! É! Logo agora que a fase ainda já tava ficando gigante! Olha só! O tanto de bicho! É! Mas esses barulhos que eles fazem até que me irritam um pouco, então até que é bom a gente estar se mudando! É! Olha só! Eu até tentei fazer uma casa pros villagers pra eles pararem de entrar na nossa, sabe? Mas eles continuam entrando na nossa! E eu fiquei brava! Calma! Você tá muito estressada! Eu tô mesmo! Olha lá! Ele tá entrando de novo! É por isso que eu quero me mudar! Gente, o que eu faço? Coitadinho! Ele não deve ter nem lugar pra morar! Ah! Já tenho um aqui de novo! Ai, meu Deus do céu! Eu não tenho um segundo de paz! Ai, acho melhor a gente sair daqui mesmo! Esse lugar tá afetando com a sua mente! Fazer meditação é muito bom! Você devia tentar qualquer hora dessas! Ai, ai! Já peguei tudo! Eu já peguei tudo que dava! Meu inventário tá cheio! Ai, a gente precisa levar forno! Toma! Ai, eu peguei bastante madeira! Porque nessa nova casa, eu quero fazer de madeira! É, agora tem que ser uma casa bem bonita! Porque essa aqui que você fez... Ai, ai! Esse item aqui... Ai, eu não posso mostrar isso pro coelho! É verdade! Ela não pode mostrar pro coelho! Ai, peraí! Eu com o coelho! Ah! Não é nada, não! Esquece! Você não pode mostrar aqui no baú! Eu vou até deixar aqui no baú! Você não pode ver, não! Cadê? Ai! Pé de coelho! Ai, ele viu! Coguja, por que você tem um pé de coelho? Ai, ele tava dentro do baú! Eu nem sei como ele foi parar aí! Ai, ai, hein! Eu não posso confiar em mais ninguém! Não, confie em mim sim! Eu não quero ir perto de mim, não! Vamos embora daqui! Vamos embora! Vamos! Ah! Pra onde a gente vai? Peraí! Você não sabe? Ah! Eu não sei! Eu deixei pra você decidir! Que tal? Fechou, né? Deixei! Ah! Sei! É pra aí que você vai? O que tem de errado com esse lugar que eu tô rindo? Nada! Eu só vou me despedir da nossa casinha, tá bom? Vá! Nós tivemos tantos momentos felizes e alguns tristes, tipo a morte do Joffrey! Ai, Joffrey! Eu nunca te esqueci! Ah, era o Jeffrey! Jeffrey! Isso! Ai, quase que eu esqueci! Mas eu não esqueci dele, não! Não, né? Não! Pois é! E nós tivemos a nossa primeira fazendinha! Foi muito especial! É! Mas agora, coisas melhores virão! Isso mesmo! E nós seremos acompanhados do meu gatinho! Tão fofo! Então era por aqui, né? Então a gente vai andar por aí e assim que a gente chegar no lugar, a gente volta! Alguns momentos depois... Estamos de volta, pessoal! E eu já tô aqui tentando fazer a base da nova casa! Nossa, esse lugar é muito legal, né? É! Ele é tão bonito! Ai, e principalmente, a melhor parte é que a gente tá sozinho aqui e não vai ser incomodado por nada nesse mundo! É verdade! Aqui vai ser o verdadeiro mundo ideal! É, sim! Eu tô contando com isso! E sabe do que mais? Eu tô contando com a ajuda de um certo coelho! Ah, é verdade, né? Nossa, tem muitos coelhos aqui! É você mesmo que eu tô falando! Vem me ajudar a construir a casa, coelho! Eu não! Ai, então você vai ficar fazendo o quê? Ah, eu quero explorar! Todo mundo sabe que você é a melhor construtora de casas daqui! Esse coelho! Ah, incrível! Cogu já construtora de casas! Ah, some daqui então! Vai ali! Verificar o perímetro ou sei lá o quê! Ai, pensa pelo lado bom! Agora a gente não vai ter nenhum vizinho chato igual aqueles villager! É verdade! Tudo menos vizinho chato, hein? É mesmo! Nada pode ser pior do que aquilo, né? É! Ai, esse coelho não me ajuda em nada! Eu tenho que fazer tudo sozinha! Toda vez que a gente se muda, é sempre a mesma coisa! Ai, nossa senhora! Por que você tá gritando aí, hein? Hum! Eu tô falando que você não me ajuda a fazer casa! É sempre a mesma coisa! Ai, não precisava repetir! Já doeu na primeira, tá? Você perguntou! Vamos lá, pessoal! Vamos fazer um tour pela casa! Ah, por onde você quer começar? Ai, eu acho melhor a gente entrar por aqui! Já que é a única porta que tem, não é? É, pensando bem! É! Faz sentido! Galera, aqui é o primeiro cômodo! Pronto! Espera! É só isso? Você não vai falar mais nada? Eu não sei o que eu falo! Ai, fala pra eles como você... Quer dizer, eu... Pensei muito bem na hora de decorar e coloquei vários tipos de forno, tá vendo? Sabe o que são essas coisas em cima dos fornos? O quê? São barris! Ah, é verdade! E você usa eles pra guardar coisas, tipo os baús! Dá pra guardar um machado dentro, que legal! Dá sim! Mas eu acho melhor a gente guardar coisa de comer aqui! Olha só se não é o melhor quarto dessa casa! Nossa, eu acho que você se confundiu, porque o melhor é o meu! Mas tudo bem, pode continuar com essas mentiras! Eu coloquei umas comidinhas aqui, álcool e não precisa saber disso mais! Olha que legal! Obrigado pelas comidas, obrigado! Peguei tudo! Olha só a cama dele! O que o Joffrey II tá fazendo aqui em cima? E aqui temos essa estátua de gato, galera! Olha que estátua engraçada! Não é uma estátua não! É o meu filho! É o nosso filho, aliás! É o Joffrey II! Mas enfim, esse é o melhor quarto de todos! Ai, ai! Aqui nós temos uma sala chamada Armaduras e Ferramentas! Aqui a gente tem esse negócio e esse outro negócio... Eu ouvi uma porta fechando! Essa vai ser a minha maior vigarice! Coelho, o que é isso aqui? Eu não consigo sair, não! Ah! Essa foi mais uma das grandes pegadinhas do coelho! O seu amigo! Mas já quebrou! Eu fui trollada, é! Ah, olha só! Cada quarto, cada cômodo tem um tapete muito legal, você não acha? Ai, que parece um circo! De quem foi essa ideia terrível! Olha que legal o que é que tem! Isso aqui! Logoja, tá pegando fogo! Ué, eu tô pegando fogo! Não! O que está acontecendo? Se eu comer, não apaga o fogo, bicho! Não, se eu comer, não apaga o fogo! Ai, nossa! Nossa, que coisa boa! Quase que você virou churrasquinho! Ai, eu quase virei frango frito! Só porque eu fiz isso aqui, ó! Não! Aqui! A casa é de madeira! Agora eu tô pegando fogo! Coelho! Deixa eu apagar o fogo! Me ajuda, me ajuda! Pode, Lili! Deixa eu apagar o fogo! Eu tô apagando o fogo! Ai! Ai, nossa, você me deixou... Eu me assustei! Nossa, bem que as pessoas dizem! Coelho é quente! Agora faz sentido! Então, aqui nós temos o tapete com a melhor padronagem da casa, na minha opinião! E aqui nós temos vários baús e florzinhas! Ih, tá tudo bonitinho! E aí, conseguimos! Apresentamos a casa! E não levou nem um pouco de tempo grande de nada, não! É, foi rapidinho, né? Foi rapidinho! Agora a gente tem que apresentar a coisa mais importante da casa! Você sabe o que é? Oi! Que vi, galera! Ela vai me apresentar! Ai, tô chegando! Pode vir, pode vir! É aqui na entrada! As plaquinhas que eu coloquei! Junto com o coelho! Não era eu, não quis se apresentar! Ai, lógico, eu sabia que não era eu! Como assim? Mas você já tava indo! Ai, seu baranho aqui, coelho! Cuidado! O quê? Ai, que susto! Ai! Ai! Eu vou, eu vou tacar fogo nela! Eu vou fazer churrasquinho de aranha! Não, não taca fogo não! Você tá doido! Ai, é mesmo! A casa é feita de fogo! Oi, entra aqui um pouquinho! Ai, eu não vou não! Por favor! Ela não vai te bater, tá de dia! Oi, oi! Aranha feia! Você bateu nela, coelho! Agora ela vai querer te bater! Olha só! Isso, eu vou conseguir! Coelho, olha pra mim, coelho! Oi! Você tá com um isqueiro aí, não tá? Não! Empresta isso pra mim dois segundinhos! Pra quê? Pra eu poder ligar a fornalha alta lá! Ai, então tudo bem! Vou! Coelho, vamos fazer o seguinte! Você nunca mais, nunca, em hipótese alguma, vai poder usar esse item! Ai, não! Por quê? É o que eu mais gosto de fazer! Tacar fogo nas coisas! A nossa casa é de madeira, coelho! Ela vai pegar fogo inteirinha! Hum! Ah! Ai! Por que a vida tem que ser tão cruel? Eu posso contar com você nisso, né? Quê? Nada! Eu falei alto, você acredita? Meu Deus, coelho incendiário, é isso mesmo? Então vamos apresentar a placa rapidinho, antes que fica de noite e essa aranha decida nos atacar! Eu vou bater nela até ela morrer, é isso sim! Pronto! Ou pode fazer isso também! Hehehe! Ok! E aqui tá a placa! Lá doce, lá da Coguja e do Cueio! Uai, por que meu nome tá em último? Não tá em último não, tá mais perto da porta, olha só que legal! Ah, é verdade! Que legal, tá perto da porta! Então, agora tá de noite e a gente vai precisar dormir, né? É, então vamos nos despedir! Mas agora você vai ficar aí fora! Ai, coelho! Não me deixa aqui fora não, tá de noite! Tô brincando, vem! Ai, que susto que você me deu, eu quase toquei fogo! É, é, nada? Hum, fogo, né? Hum! Eu tô dizendo que é fogo, né? Essas casas assim, bonitas, que a gente faz... É fogo! Tá, então agora a gente dorme! Eu tô te vendo, tá? Eu tô dormindo de olho aberto! Não tá, não! Tô sim! Eu sou um peixe! É verdade, ela tá me vendo, galera! O plano deu errado! Que foi que eu dormi? Agora eu tô te vendo, tá? Deixa eu ir lá! É, o plano deu errado, pessoal! Ai, tô dormindo! Ai, que sono bom! Acordei! Galera, hoje é o grande dia em que todos estavam esperando! Hoje é o dia de batalha! É o grande dia em que vamos à batalha contra aqueles villagers do mal! O quê? Ah, não, Cueio! Mas já! Mas acabamos de construir a nossa casa agora! Por que atacar eles logo agora? A gente pode aproveitar o momento de paz! Você tá sentindo essa paz, Cueio? Ah, já tô até treinando aqui, ó! Hum, eu tô perigoso! Tô muito perigoso! Ai, quebrei! Ai, Geoffrey segundo! Ou Geoffrey, eu não lembro! Se acontecer alguma coisa com a gente, você vai cuidar da nossa casa, né? Ah, tá bom então! Ai, a despedida é tão triste! Mas a gente precisa ir, porque o Cueio falou! Agora estamos preparados! Mas, Cueio, tem certeza que a gente pegou tudo? Eu acho que sim, Ué! Temos armadura, espada e até esse pãozinho aqui! Delicioso! Ai, o que mais faltaria? Ah, não sei não, hein? Ai, eu já consigo até sentir o cheiro da maldade deles! Maldade? Eu acho que esse cheiro é porque você não tomou banho hoje, Cueio! Para, Cueio, doida! Para de ser engraçada! Toma, foi fazer piada comigo? O zumbi não apareceu pra te atacar! Ele apareceu porque você tá fedendo, isso sim! Eu não! Ele reconhece o cheiro de um cérebro gostoso, tá? Ele reconhece esse cheiro de fotão que você tá vendo! Agora, vamos ali entrar e batalhar com eles! Porque a gente é caça e não o caçador! Quegueiros, atacar! O quê? Cueio, me espera, seu doido! Ai, eu vou atacar até tudo que tem aqui, ó! Ataca, ataca, ataca! Vamos nessa! Vamos nessa! Ah! E aí, a gente conseguiu! Pronto, acabou, né? Foi tudo! Nada, Corruja! A gente nem começou ainda! Ai, olha só o seu estado! Olha, uma aranhazinha! Ai, tô comendo! Ai, eu acho que eu tô vendo alguém ali, Cueio! Nossa, eu também! A gente vai acabar com ele! Eu acho que eles viram a gente! Ai, ele viu a gente! Bom, então, vamos nessa, né? É, vamos atacar! Corruja! Espera! Isso é uma... Vesta? Nossa! Olha só, ele tá atacando coisa na gente! Parece flecha, não é? Será que é flecha? Ai, sai daqui, zumbi! É flecha, sim! E, Cueio, tá faltando alguma coisa, não tá não? Ah, sim! A gente só precisa de, de, daquele escudo pra se defender dessa flecha! Ah, é, os escudos! É, aí a gente vai acabar com eles! É, então pode passar os escudos aí que eu tô morrendo! Quê? Eu achei que você tinha trazido os escudos! Sai! Quê? Não, eu achei que você tivesse trazido os escudos! Ai, não, Corruja! Ninguém trouxe escudo! Corre! Ai, Corre! Ah! Calma, dá pra descansar um pouquinho, eu tô cansado já, sabia? Não, ele tá te atacando! Aliás, ele tá me atacando! Não! Corre! 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 Tudo bem que ele não tá nem me atacando, tá atacando só você! Mas, Corre! Galera, a gente tá aqui de volta em paz e segurança, depois daquela vergonha que a gente passou! É! Ai, bem que eu avisei pra Correja que tava faltando alguma coisa, mas ela ficou insistindo pra gente atacar aqueles villagers do mal! O quê? Foi você que ficou insistindo pra gente atacar aqueles villagers! Nossa, eu não sei do que ela tá falando, tem certeza, galera? Será que ela tá certa? Escuta aqui, isso tá tudo gravado, eu tenho provas! Ai, você tem provas? Ah, então eu assumo meu erro! Eu não sou bobo? Ai! Mas o que a gente faz agora? Ah! A gente pode fazer duas coisas! Chorar, né? Ai, é verdade! Eu tô chorando já! Não, eu não sou bobo, não é isso! Bom, agora só nos resta duas coisas! Ai, ficar com medo ou chorar, né? Ai, eu quero os dois, porque eu tô com muito medo e tô triste! Ai! Ai, que tristeza! Não, coelho, a gente não faz as coisas assim por aqui, a gente tem coragem! Tem mesmo? É, aqui tem coragem, é verdade! Mas a gente também não é burro de ir pra uma aventura sem escudo, né? Enfim, então o que a gente vai fazer é se preparar! Oh, eu sabia! Eu sabia! E pra isso a gente precisa de ferro! Legal, eu sabia disso também! Ai, eu sabia! E pra ter ferro a gente precisa... Precisa? Precisa de quê, coelho? Eu não sei! De mineração, coelho! De mineração, eu sabia! Vamos lá minerar, bora! Cuidado, hein! Pode ter alguma coisa querendo explodir aí na nossa frente! Ah, eu duvido! Calma aí, eu esqueci! Eu esqueci uma coisa! O quê? Peguei! O que que você pegou? A minha picareta da sorte, uai! Ah, tá! Então vamos! Vai, Coguja! A gente se separou e... E pra encontrar uma caverna! E até agora eu não encontrei nada! É mesmo? É! Ai! Se a gente não encontrou nada, então quer dizer que a gente vamos ter que construir a nossa própria caverna! Olha, eu já tô fazendo isso faz um tempo! O quê? Você tá construindo uma caverna e nem me falou! É! Eu achei que se tivesse uma caverna aqui do lado da nossa casa ia ficar mais bonito! E mais prático! Então quer dizer que eu tô procurando nesse deserto uma caverna por duas horas à toa? Duas horas? Ah, para de exagero! Você acabou de sair daqui! Ah, é que o tempo passa diferente pros coelhos, uai! Ah, tô sabendo! Tá, tô chegando aí! Olha! Essa é a nossa caverna! Ah, só isso? Eu achei que já tava pronta! Eu ainda tô fazendo, né? Vem aqui me ajudar! Olha, a gente vai demorar uma eternidade pra construir isso! É, talvez se eu fizer tudo sozinha sim! Mas com a sua ajuda... Por isso mesmo que a gente vai demorar! Tchau! Coelho! O que você vai fazer? Tô brincando! Tá, vamos lá construir nossa caverna! Alguns momentos depois... Galera, finalmente a gente encontrou ferro! Quer dizer, eu encontrei, né? Eu encontrei! E agora eu só preciso terminar de ferver esses aqui pra ficar bonitinho igual esses e fazer o que eu preciso fazer! Ai, ai, esse coelho preguiçoso! Foi eu começar a minerar e foi eu pegar um ferro aqui que ele já foi direto pra casa, nem pra me ajudar! Nossa! Nossa, parece até que alguém tá falando mal de mim! Minhas orelhas tão até ficando vermelhas! Falando mal? Acho mais é que tão falando a verdade, né? Enfim, tô aqui pegando meu ferro! Ai, já vou fazer os escudos! E eu tô aqui fazendo a nossa mina improvisada! É, tá demorando muito, tá? Por que será que tá demorando, né? Será que é porque eu tô fazendo tudo sozinha? Calma, não fica nervosa! Você precisou de ajuda? Sim! Que pena, né? Enfim, tô brincando, já vou... Isso é bullying, coelho! No fim das contas, a gente nem precisava de tanto ferro assim! Ah, mas quanto mais ferro, melhor, não é? É o que dizem, né? Olha só como essa fogueira fica aqui, bonita, no quarto da Coguja! Espera aí! Cueio? Casa de madeira? Fogueira? Não! Coelho, você vai pôr fogo na casa! Tá pegando fogo, meu! Ai, ai, ai! Ai, que terrível! Ai! Por que você me bateu? Por que você vai pôr fogo na casa, seu doido? Que foi? É uma fogueirinha! É uma fogueirinha? Numa casa de madeira! Mas qual o problema? Vai pegar fogo em tudo, coelho! Você quer que pegue fogo em tudo? Vai pegar fogo em você, na sua armadura, nos seus itens, Vai todo queimar, coelho! Não vai ser legal! Você vai destruir a casa! Mas a sua preocupação é com a casa e não comigo! Deixa eu só destruir uma coisa aqui e pronto! Pau, minha fogueira! No episódio anterior, eu tava fazendo uma mina muito legal! Na verdade, eu não tinha começado ela direito! Mas agora... Agora tá muito, muito, muito legal! Vem cá pra vocês verem! Ai, tanto faz! Quem liga pra isso? E essa aqui é a mina não abandonada! Vocês gostaram do nome! Ai, grande coisa! E aí? Tem os degraus pra poder descer na mina! E aí a gente chega aqui... Oh, tem que tomar cuidado e pôr a espada, hein? Pode ter monstro! E uma coisa que eu queria mostrar muito pra vocês, pessoal! Aconteceu da última vez que eu tava construindo! Ai, deixa eu iluminar aqui, né? Que é melhor ainda! O que eu encontrei foi... Tchá-tchá! Minérios! Hã? O quê? Você falou minérios? Nossa, calma aí com o... Hoje eu tô indo aí! Ah! Fala sério, seu coelho freguiçoso! Você não me ajudou em nada! E agora que eu falei de minério, você resolveu aparecer! Ai, eu tô indo aí te ajudar! Isso sim! Ai, ai! Quero tantos diamantes! Ouros! Riquezas! Ai, tô aí chegando! Ai, eu vou encontrar tudo, né? Não sei! Que tal se você descer aqui pra descobrir, hein? Ai, tô chegando! Diamante! Aí vou eu! Esqueleto! Tá mais pra isso! O que é diamante? Ué, procura aí! Ué, você falou que tinha minério! E tem! Tem ferro pra cá! Tem carvão ali! E tem cobre! Esse era um grande minério! Ué, pode ser que você encontre diamante! Nada impede! Mas, já que você tá aqui embaixo, me ajuda a minerar! Ai, ela me enganou! Nem imagina! Ah, já que eu não tenho mais nada pra fazer, eu te ajudo! Ai, eu não acredito! Foi morta pelo meu melhor amigo! Foi sem querer! Eu confundi com zumbi, cocucha! Eu tô triste! Eu tinha tanta experiência! Ah, o Creeper! Cadê? Cadê? Eu vou te salvar! Ah, eu vou me enganar ele! Ah, seu Creeper! Ah, ele explodiu! Nossa, ainda bem que você tá de escudo! Tem outro Creeper aqui! Ah, é a caverna dos Creepers! Ah! Quer saber? Você pode explorar o quanto você quiser! Eu vou ficar minerando, vou ficar aqui bem segura! Tá, então vou explorar o máximo que eu puder! E não vou voltar até encontrar o meu diamante! Ah, eu tô vindo, bicho! Tá, agora tudo que eu preciso fazer é minerar até encontrar muito diamante! Isso pode demorar, hein? Ah, que nada! Nossa, eu achei umas pedras muito estranhas aqui, eu não sabia delas não! Cadê? Hã? Que que é isso? O que? Loco de ametista? Sai da frente, sai da frente! Cadê? Coelho, você bateu em mim! Nossa, bloco de ametista! É bonito, né? Ah! Copuxa! O que? Olha isso! Nossa! Não! Nossa, a gente caiu! É, por que será, né? Moça! Que legal! Que bonito! Olha, o que é isso? Oh, fragmento de ametista! Sério que a gente encontrou isso? Oh, eu não acredito! Ametista é uma pedra preciosa, né? Deve ser! Nossa, que coisa bonita! Eu vou adorar decorar a casa com isso tudo! Só sei de uma coisa! Ai, gente, deve estar rico! Ai, será? Talvez! Será que os villages lá daquela vila trocariam essas ametistas por esmeraldas? Ah, eu não sei! Só tem um jeito de descobrir! Ah, mas eu tô aqui tão entretida minerando agora! Deixa pra depois esse plano! É! Mas o que eu quero encontrar mesmo é diamante! Ué! Então vai lá caçar! Ah! Eu vou! E eu vou ficar aqui, minerando essas pedras bonitas! Você tá fazendo o quê? Tô tentando subir! Uma flecha? Não questione meus métodos, tá corruxa? Eu sou muito esperto! Tá bom, né? Ah! Hum! Hum! Sou muito esperto! Ai, eu bati a cabeça no teto! Ah! Eu não tô rindo de você! Eu tô rindo com você! Hum! Eles duvidam de mim! Eles acham que eu não vou conseguir encontrar! Diamante! Todo mundo me julga! Dia e noite! Ué! Você tá falando de quem? Você tá bem? Mas eu não vou desistir! Enquanto não encontrar meu diamante! Eu vou conseguir! Cadê? Aqui será o diamante? Tão dramático! Ai, ai! Ele sempre foi desse jeito, né? Eu consegui escutar as vozes daqueles que duvidam de mim! Eles dizem! Ué! Você é dramático! Tão dramático! É assim mesmo! Mas eu vou encontrar o meu tão precioso diamante! Ah! Se você diz! E o que você vai fazer com esse diamante? Ah! Isso vai ser minha maior vicarice! Nossa, eu tô achando bastante ferro! Que legal! Calma aí que eu não posso falar agora! Tô numa aventura contra monstros terríveis! Terríveis! Mas eu nem tava falando nada! Nossa! Encontrei uma coisa vermelha! O Redstone! O quê? Deixa eu ver! Não! Não! Eu tô indo aí, hein? Nossa, esse lugar é tão esquisito! Que lugar? Nossa! Ai, Cueio, cadê você? Eu tô numa aventura! Ah, eu tô te procurando! Você foi pra baixo ou pra cima? Eu tô em todo lugar! Brincadeira, eu fui pra baixo! Ah, tá bom! Nossa, Corruja, eu tô chegando num lugar que parece legal! Ah, Cueio, você nem adivinha o que eu encontrei! O quê? Ouro! Ah, mas não é mais legal do que eu encontrei, não! Ai, era só o que me faltava! Eu tava querendo pegar ouro, mas não! Ele tinha que me dizer que achou alguma coisa espetacular, maravilhosa, sei lá o quê! Cueio, cadê você? Ai, Corruja, vem logo! Eu encontrei uma coisa incrível! Linda! Esplêndida! Mas eu já tô aqui! Ah, eu não tô falando de você, não! Vem logo, eu encontrei uma coisa demais! Peraí, eu tô colocando tocha no caminho, porque você deixou tudo escuro! Vai nascer um monte de bicho aqui! Ai, vem logo! O que você achou, hein? Fala pra mim! É uma coisa linda, incrível! O que que... Oh! Olha esse tanto de lava! Lava? Cueio, você vê onde a gente tá? O quê? Você acaba de encontrar uma mina abandonada, conectada na nossa mina não abandonada! Nossa! Eu sou mais gênio do que eu pensava! Calma nessa! Vamos! Cai! Derruba ele com... Quê? Você me acertou? Desculpa! Eu quero bater no bicho, não em você! Ah, eu vou sair daqui, isso sim! Isso, acabei com ele! Você tá cheio de flecha! Ai, cuidado com a lava, coelho! Eu já sei o que eu vou fazer! O quê? Eu vou pôr água aqui, e daí a gente vai poder ir pra lá! Oh, quanta sabedoria! É! Eu sou muito sábia! Ai, Coguja, tô ouvindo uma coisa! O quê? É uma coisa horrível! Horrível! Uma bruxa! O quê? Ai, ela tá bem ali! Corre, Coguja, sai daí! Sai, Coguja! Ai, tem muito bicho aqui! Ai, eu perdi minha água! Corre, Coguja! Ah! Não, Coguja! Eu morri! Eu morri! Não! Ai, eu não consigo matar essa bruxa! Bota ela na lava! Ai, eu acho que eu vou te encontrar! Ela tá na lava, mas ela não queima! Vem logo, seus itens estão aqui! Ai, eu vou fazer um baú! Eu tô te vendo! Eu tô! Eu tô te vendo! Eu tô! Ai, eu tô quase, tô quase! Ai, ela tá aqui! É! Pega seus itens! Tô pegando, tô pegando! Ah, um zumbi! Ah, um Creeper! Cuidado! Não se preocupa! Ai! Na verdade, se preocupa sim! Eu não tenho mais flecha pra atacar neles! Eu não queria ter ouvido isso! Sabe de uma coisa? É! Eu acho que essa mina aqui tá muito perigosa! É, até agora a gente só morreu! É! Vamos fazer o seguinte! Vamos subir de volta! A gente coloca uma placa de não entre muito perigoso! E a gente dá meia volta! O que você acha? Ai, tá legal, Coguja! Então vamos logo sair daqui! Pra um lugar mais seguro! Ai, Coguja! Nossos itens estão ali ainda! Ai! Não se preocupe, Coguja! Eu vou cair lá e acabar com eles! Vai lá! Calma, deixa minha vida regenerar! Ah! Tá bom! E... Ah! Coguja! 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 Ah, acabei com um! Pode vir o próximo, vem! Ó, cuidado com a lava! Calma, vou pegar nossos itens! Tudo que é mais valioso! Ai, por favor! Uh! Um baú! Uh! Que isso? Oh! Uh! Ouro! Legal! Ferro! Ai, será que a gente consegue encontrar o meu famoso diamante? Olha, pode ser que sim, viu? Em mina abandonada pode ter um monte! Nossa, Coguja! Só que espero que a gente encontre logo esse diamante antes de ficar de noite! Hã? O que que tem a ver? Por que que tem que ficar de dia? Porque o nome é diamante! Eu não quero encontrar um noite-amante! E sim, um diamante! Ah, é sério isso? Ah, o que foi? Eu vou até tirar seu degrau depois dessa! Coguja! Hã? Se eu fosse você, eu saia daí! O que? Ah! Ah! Corre! Ai, eu achei que você tava me batendo de novo! Não, corre! Ai, deixa eu te ajudar! Pronto! E a nossa busca pelo diamantinho continua! Ai, você tá nessa ainda, Cueio? Eu tô! Você nunca vai achar esse diamante aqui! Não é pra ser hoje! Só desiste! O que? Não! Eu não posso desistir! Quando eu encontrar o diamante, ele vai ser só meu! Hã? Ah, mas também não precisa ser assim, né? Agora deixa que eu vou ficar com você! Olha só que interesseira! Interesseira nada! Eu tô aqui pelo dia... Pela nossa amizade! Hã? Então vem me ajudar! Eu tô sentindo que a gente tá chegando perto! Eu vou te ajudar de uma forma muito especial! Eu vou iluminar seu caminho! Ai, não! Tem beijo ali! Coitado, Concordia! Ah, esqueletos! Ah, outro paper! Ai! Ai, logo agora que eu tinha iluminado tudo! Corre, vem comigo! Corre, que parece que tá seguro! Ai! Nesse lugar escuro, tá seguro? Você tem certeza? Tenho! Hum! Eu vou confiar em você, hein? Ai, tem lava aqui! Eu não quero mais saber de diamante nenhum! Vamos embora! Ai, cai! Ai! Aqui, assim, sai! Você que tava dizendo que não ia desistir, sei lá! Não, mas eu não quero mais saber de diamante nenhum! Tem muito bicho! Vamos embora! Coelho? Aqui deve... Sai da frente! Aqui deve ter uma saída em algum lugar! Coelho! Coelho! Olha aqui! Ah, que pedras bonitas! Mas enfim! Vamos sair logo! Vamos! Você não viu? O quê? As pedras bonitas, Coelho! O que que você acha que elas são? Pedras boni... Ah! Diamante! É! Quebra! Quebra! Diamante! Quebra! Tô! Tô! Quebra! Hã? Eu? É! Vai que explode, né? Quer dizer... Nossa, que bonito, né? Quebra! Ai, nossa! Você confia tanto em mim! Obrigada, amigo! Será que é diamante mesmo? Ah, deve ser, né? Tá parecendo... Eu quero! Legal! Diamante! Tudo meu! Tudo igual eu! Ei! Ah, só tinha dois! Um pra você e um pra mim! Ai! Droga! Por que eu não deixei ela ir e vim sozinho? Hum! Ai, pra mim só diamante basta! Agora já era! Vou correr pra casa! Ai, finalmente! Depois de anos e mais anos! Estamos conseguindo sair! Eu até me lembro desse lugar! Eu tô tão cansada que você nem imagina! Tô tão feliz de poder ver essas escadas de novo! Ai, eu nem me lembro mais de como é a minha casa! Depois de tantos tempos! A gente precisa aumentar nossas defesas! A gente precisa... Será que eu devo construir uma torre? Alguma coisa assim de vigilância? Ai, se pelo menos a gente tivesse alguma coisa pra proteger a gente! Se pelo menos... É! Alguma coisa viva! Que acabasse com todos os bichos que queriam atacar a gente! Ai, pena que não tem! Espera! Eu me lembro de uma coisa assim! Cueio, você é um gênio! Ai, eu sei! Eu sei! Mas eu não sei o que que é! Lembra da nossa primeira vila que a gente morou? Eu lembro! Tinha guardiões lá! É só a gente fazer um guardião! É! Eu lembro! Nós precisamos de abóbora e de ferro! E eu acho que a gente tem essas duas coisas! Então, você já sabe o que fazer, né Cueio? E assim, eu vou em busca de abóbora! E eu vou começar a nossa fazendinha! Achei ferro! E mais ferro! Ai, eu preciso de muita madeira pra fazer o que eu quero! Deixa eu pegar aqui! Ai, cadê o... Cadê a abóbora? Eu não consigo achar! É uma cabeça de abóbora! Eu não tô achando! Ah, Cueio, você tá aí! Nossa, eu até esqueci que você tá com essa cabeça de abóbora! Pois é, não é? Ai, fica difícil! Você acredita que até agora eu não consegui encontrar a cabeça de abóbora? O quê? É que fica... É que é difícil encontrar a cabeça de abóbora com essa cabeça de abóbora na minha cabeça! Cueio! Ai, tá comigo! Olha só que bobo, né? Ai, é que Cueio, viu? E prontinho! Agora nós temos o nosso espaço pras vaquinhas! Olha que bonitinho! Meu Deus, você já fez tudo isso? Ah, não foi nada demais! Eu só pisquei! Eu só consegui pegar os materiais! Meu Deus, você é muito rápida! E agora faltam os outros animaizinhos, tipo os porquinhos e as galinhas! Ai, tem as ovelhas também! Eu já tenho os materiais pra gente fazer o nosso golem! E quantos golems a gente vai conseguir fazer? Talvez 5? 10? 15? Ai, seria muito bom ter 30 golems aqui! Imagina só, a gente ia ficar muito com uma defesa muito boa! É que só vai dar pra fazer um, Coguja! Ah, entendi! É, acho que um é melhor do que nada, né? Ah, já tem um porquinho aqui! Eu acho que ele quer entrar no cercadinho! Traz ele pra cá no cercadinho, então! Peraí, você não ia fazer o golem, não? É mesmo, né? Vem, porquinho, porquinho, porquinho! Vem, porquinho, porquinho, porquinho! Vem, porquinho, porquinho, porquinho! Isso! Agora, aqui! Ai, não! As vaquinhas estão sumindo! Ah, não! O porquinho também! Volta aqui! Ufa! Ai, me tranquei aqui com o porquinho! Agora eu vou atrás de... Outro porquinho! Achei! Puxa vida, eles estão próximos da torre dos pillagers! Mais um porquinho, vem aqui! Vem aqui, porquinho! E veio! Yay! Ai, fecha, 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 fecha! Yay! Coguja! Não se preocupa! Eu tô indo aí construir vários golems! Ai, que bom! Eu tô precisando muito da sua ajuda! Vem logo, coelho! Só deve demorar um pouco! Tá bom! E agora, o toque de mestre! Bom e bom! Ah, um zumbi pequeno! Ah, esse é meu maior inimigo nesse jogo, coelho! Eu tô indo pra casa, a gente precisa fazer minha voz! É porque ele é do seu tamanho, né? Ha-ha! Ah-ha! Não faz isso! Eu me assustei! Agora é a hora perfeita pra gente testar os golems! Então vamos testar! Eu vou fazer o primeiro golem! E... Nossa! Eu fiz o primeiro golem, Coguja! Vou fazer mais um! E... Nossa! É incrível isso! Ele já matou o zumbi pra gente! Vou fazer outro! Ai! Ai, eu preciso de cabeça, não de abóbora! Vem cá, você já pensou no nome deles? Ainda não! Quer fazer o terceiro? Ah, eu quero! Pega a abóbora... Ah! E coloca no meio! Tá bom! E... E... Vai! Uou! Que legal! Que legal! Poxa, já tô me sentindo muito mais segura! Ai, minhas costas! Tô até doendo! De carregar toda essa série nas costas! Que piada mais sem graça essa, viu? Ai, eu fiz três golems! Mas eu fiz um golem! Trabalho em equipe, vai! Trabalho em equipe! Ai, que chatice! Peraí, eu tive uma ideia! Já que você não tem nada pra fazer, usa essa semente aqui e... Cueio! Eu preciso dessa galinha! Foi sem querer! Vai você catar a sua própria galinha, vai! Essa aqui já me ama, nem vem! Meu Deus! Já fiz um filhote! Já fiz uma família! Mas tinha que ser dentro do cercadinho! Ah, tudo bem! Vamos levar eles três! Corruxa! Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim! A notícia boa é que eu encontrei uma vila! Ah, que legal! Mais uma vila pra gente pegar coisa... Quer dizer, mais uma vila pra gente conhecer outras pessoas! Mas, qual que é a notícia ruim? Eu acho que eu me perdi de você! Eu não! Eu e o Beterrapinha! Ai, vocês estão tão aqui comigo? Sério? Já vamos aí! Antes, eu só preciso fazer um negocinho! Tá, eu vou ficar esperando vocês aqui, esvaziando o baú! Ah! Ah, tá chegando! Tô vendo vocês! Ah, ah, ah! Vê se me ajuda aqui com esses monstros, tá? Ah, eu vou dormir, nem me derrapinha! Tá, eu vou dormir! E com o meu precioso! Ai, ai! Será que agora a gente tá pronto pra atacar aquela vila dos villagers do mal? Olha, eu acho que a gente tá quase pronto! Tá, então agora a gente vai terminar de se preparar e, enfim, ir à batalha! Então, vamos lá! Ah, enfim, terminei de pegar tudo que a gente vai precisar! Guguja, pegou tudo? Eu acho que eu peguei! Uh! Guguja, já conseguiu avistar nossos inimigos! Eu também! Você tá preparada? Eu já tô aqui na frente, pode me seguir! Agora, vamos nessa! Vamos nessa! Ataca! Ai! Pegamos nosso primeiro inimigo! Tem outros dois ali! Ai, coelho! Eu vou ficar recuado! Olha a flechada! Peraí! Isso, mantenha eles ocupados! Eu vou dar um jeito aqui! Caraca! Eu tô chamando a atenção deles! Você tá atirando em mim, isso sim! Ai, encontrei meu escudo! Tá comigo! É! Uh! Chegamos! Agora será que a gente vai encontrar grandes males aqui dentro? Talvez! Aqui um! Ai, me ajuda! Matei! Ah, tem outro aqui atrás de mim! Eu encontrei o capitão! Ai, me ajuda! Ah, me ajuda você! Ai, pronto! Ufa! É, eu não posso depender de você, né? Me ajuda! Tem três contra mim, Coguja! Ao contrário de você, eu vou ajudar! Pronto! Deixa o capitão pra mim! Pega o capitão! Ai! Pronto! Uh! Ai, eles vão acabar comigo! Me ajuda! Eu tô correndo! Tem mais três aqui, coelho! Bate nele, pitoquinho! Bate nele! Me derraba, vai! Coguja, eu vou subir! Tem um aqui, eu me ajudo! Eu vou subir! Nossa, eles não param de chegar! Ah, eu acho que eu já sei! A gente tem que tirar aquela bandeira de lá de cima, não é? Eu acho que é! Eu vou tirar! Eu vou subir! Eu consegui subir, Coguja! Legal, encontrei baú! Ai! Cueio, faz alguma coisa! Eu tô sendo atacada aqui! Ai, Cueio, por favor, me ajuda! Tô indo aí, Coguja! E... Lá vou eu! Ai, tem mais aqui! Tô acabando com ele! Ai, parabéns! Ai, eu tô com muito medo! Chama a atenção deles que eu vou tirar as bandeiras lá de cima! Tirei uma! Tirei outra! Ai, tá chato isso, né? Tirar a bandeira! Mas tá legal, distrai eles! Vai dar tudo certo! Eu confio em você, amigo! Pronto! Agora eles não vão mais nascer! Ai, as bandeiras estão aqui! Vai ser um ótimo souvenir! Agora proclamamos a vitória! Yeah! Ai, vamos correr! Vamos embora daqui! Já somos vitoriosos! Vamos peterraba! Ah, nossa casinha! Eu mal posso esperar pra voltar pra ela! Pessoal, vocês nem imaginam que os golems estavam querendo fugir daqui! Acredita? É! Eles viram que eu tô aqui e que nós já estamos seguros só comigo! E não precisa de ninguém mais aqui! Eu acho que eles só ficaram perdidos mesmo, coelho! Ah! Isso é o que você acha! É! Mas por via das dúvidas, a gente trouxe eles aqui e o coelho conseguiu fazer um cercadinho! Olha que bonitinho! É! Como vocês podem ver, agora a gente tem uma hortinha muito bonita! Olha só! Aqui nós temos cana! Nós temos beterraba! Temos também as abóboras! E por fim, os trigos! E aí! E aqui nós temos a nossa grande fazendinha de animais! Nós temos as ovelhinhas! E aqui nós temos as vaquinhas! O que você acha que tá incompleto aqui na nossa fazendinha? Nossa! Tá faltando lhama! Lhama! Coelho! Tá faltando um cavalo! Você mesmo disse! Falei! Nossa! Eu falei! Eu sou um enxenho, né? Ai! Onde é que a gente vai achar cavalo agora, hein? Você sabe pra onde a gente tem que ir? Ah! Mas é claro! Tem um lugar misterioso! Ainda faltam muitas e muitas horas de caminhada e cantoria do coelho! Coelho! Que eu saiba, tinha cavalo perto da nossa casa! Você não acha que a gente tá indo muito longe sem precisar? Ai, Cogu! Já fica animada! Vamos ver o que tem aqui dentro! Vai que tem coisas perigosas! Uh! Ai! Mas eu não tenho nem tocha e parece que tá tão escuro! Coelho, você já foi? Não! Socorro! Ah, eu sei o que a gente tem que fazer! O quê? A gente tem que cavar bem aqui, ó! Tem que ficar aqui em cima e tem que cavar aqui! Ai, será? Ah, não, não, não! Isso é o que a gente não deve fazer! Por um segundo eu quase explodi a gente! Meu Deus! Quanta irresponsabilidade! Coguja! Ai! Para de quebrar! Ah! Eu acho que eu pisei em alguma coisa, coelho! Alguma coisa que eu não deveria ter pisado! Não! Enfim, nós estamos de volta e vemos um pequeno contratempo, não é, Coguja? Mas, felizmente, nós encontramos outra pirâmide! Só que essa aqui a gente não pode explodir, tá bom, Coguja? Tá bom, vai na frente! É! Eu vou na frente pra garantir que essa não seja explodida com a gente junto! Tá! Lá vou eu! Vai lá! Bora! Ai! Quase que eu pisei no negócio da armadilha, Coguja! Foi divertido! Quebrei! Quebrei! Pronto! Eu vou ver o que tem aqui e te falo! Tem baú? Tem... Tem nada! Não, não tem... Não! Olha só! Um livro encantado! E uma cela! Ai! Esmeralda! Legal! Ai, vamos embora que eu já quero ir pra casa! Pra mim já chega! Ah! Ai! Que isso? A areia cai, né? Ai! Sobe, vai, sobe! Vamos pra casa! Vamos! Apesar da gente não ter conseguido cavalos, a gente conseguiu celas e duas ainda por cima! É! Eu tô aqui com a minha! Mas como eu tô aqui com duas? Eu tô com uma! Você tá com duas? É! Será que ele tá com ciúmes? Ai, não! Por favor, chega de piada de cavalo! Eu posso fazer isso o dia inteiro, coelho! Coguja! Oi! Sabe qual é o site preferido do cavalo? Não! Qual? www.cavalo.com.com.com.com.com Essa foi boa! Ai, ai! Agora que a gente tá voltando pra casa, tá na hora de uma boa cantaria! Ah, não! Vou seguindo a estrada da vida! Vou correndo e não posso parar! Cueio! Eu acho que você podia ir por outro lado! Eu tô tão triste! O quê? A gente não conseguiu os cavalos, coelho! Mas olha, pensa pelo lado bom! A gente encontra um monte de coisa! Não fica triste! A gente... Coguja, vem aqui! Hã? Ah, coelho! Vem cá! Isso vai te deixar felizona! Um cavalo! Eu sabia! Eu sabia que a gente ia achar um cavalo! A gente achou! Eba! Um cavalo! Legal! Ele é meu! Ah! Tô brincando, né, seu? Pode ficar! Ai, obrigada, amigo! Se eu tivesse um feno... Ai! Cueio, você sabe qual é o adjetivo que os cavalos mais gostam de usar? Qual? Fenomenal! Ah, essa foi boa! Mas seria melhor ainda se eu tivesse falado, agora eu tô triste! Ah, não fica assim, não! Eu consegui um cavalo! Coloca a cela nele! Ah, é verdade! Deixa eu tentar! E assim? Não! E assim? E eu acho que eu preciso dar alguma coisa pra ele comer! Ai! Fica aí tentando pegar ele que eu vou... Eu vou tentar encontrar um cavalo pra mim! Tá bom! Achei! Achou? Achei! Epa! Nossa, achei outro! Vai ser esse! Esses dois! Esses dois vão ser meus cavalos! Engraçado! Quem achou duas celas fui eu! Isso não tem nada a ver! Você vai ficar com esse aí? Aham! Ah, então eu vou ficar com esse aqui! Pá! Ah, eu vou chamar ele de Pangaré! Pangaré? É! Ah! Você tem cara de... Ferradura! Ah, é um ótimo nome! Ah, ele gostou! Eu acho! Vamos lá, Ferradura! Olha! Aqui tem outro cavalo! Que coincidência! Eu tenho duas celas! Ai, ela vai ficar com dois cavalos! Eu só vou ficar com um! O nome desse meu outro cavalo aqui vai ser sabe o quê? O quê? Cueio! Quê? Poxa, eu achei que você ia adorar ser mó alazão! O certo é azarão! E é isso que eu sou! Alazão não! Ah, mas alazão não é ruim! Acho que o seu nome vai ser alazão! Nossa, gostei! Bem melhor que coelho! Mas agora tenta domesticar, coelho! Consegui! Yay! Uhul! Ai, agora vamos lá pra casa que tá ficando de noite! Vamos, vamos! Leva o seu outro cavalo junto! Eu te encontro lá! Ok! Cheguei! Ai, ai, cheguei! Ai, cadê a curuja que só demora? Eu tô aqui! Ah, você tá aqui? Ai, gente, nem poderia dar uma volta com nossos cavalos! Ai, eu achei isso uma ótima ideia! Então vamos! Vem, coelho! Já tô pronta! Me espera! Eu tô te esperando! E lá vamos nós! É! Vamos pra lá! Vamos! Ah, você é bom nisso! Eu tô levando umas flechadas! Minha cara tá inchada! Mas isso não é problema! Eu vou seguindo a estrada! Ai, final... Meu Deus, meu cavalo! Ai, deixa eu parar de cantar! Deixa eu parar de cantar! Eu preciso de um lugar seguro, coelho! Ai, eu quase morri! Ai, nossa, que perigo! Olha, uma vila! Essa vila aqui não é aquela que a gente já veio? É, sim! Ai, que legal! Ah, mas aqui não vai ter nada novo! A gente já saqueou... A gente já passou por aqui, né? É, a gente já passou por aqui! Ah, então vamos embora! Ah, eu acho que a gente encontrou a vila! Sério? Aham! Olha, tem até um amigo Creeper! Ai, tem muito monstro! Tem muito bicho! Corre! Ai, eu não quero levar os bichos lá pros aldeões! Eles vão ficar com raiva da gente! É! Mas pelo menos vai ter os golems pra proteger a gente! É mesmo! Aham! Então vamos nessa! Coelho! Oi! Não tá parecendo meio diferente a vila? Nossa, olha que legal! Eles colocaram fogo no chão pra iluminar! Ah! Eu acho que não foi isso não! Coelho! Tá tudo quebrado! Tá tudo em pedaços! Ai, se tá acontecendo uma invasão! A gente precisa avisar os villagers e os golems! E você tá vendo algum villager? Ai, eu peguei fogo! Ai, 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 ai! Os esqueletos! Com a água! Ai! Socorro! Eu tô pegando fogo! O coelho me ajuda! Vem cá! Ai! Eu vou bater o sino pra avisar os villagers! Ai! Tá bom! Bate o sino! Bate o sino! Villagers! Reuniu! O meu cavalo! O meu cavalo! Ai! Calma o meu cavalo! Ai! Ele morreu! Eu não acredito! Eu perdi meu cavalo! Não! E tem monstro vindo aí! Tem muito monstro, coelho! Essa vila não é mais segura! E agora? Meu Deus! Vamos entrar! Vamos entrar aqui, ó! Aqui é seguro! Aqui os villagers devem estar! Em algum lugar! Eu não tô vendo os villagers em lugar nenhum! Abre! Eu tô entrando! Tem monstro seguro! Não dá! Coelho! Aqui não é mais um lugar seguro! Meu Deus! Só tem uma coisa que a gente pode fazer agora! Vamos fugir! Vamos fugir! Ah, meu cavalinho! Corre, Guguja! Corre! Vamos pra casa! Quem diria que ia estar tudo despedaçado aqui! Guguja! Pega várias maçãs, uma vara de pesca, sete pãezinhos e me encontre no quintal de casa! Hoje teremos uma grande aventura! Coelho! Eu já fiz as varas de pesca! Cadê você? Eu tava dormindo! Quer dizer, trabalhando muito! Toma aqui! Não acredito! Ah, obrigado! E eu sei que você pediu maçã, mas isso é tudo que eu tenho! Pederraba! Mas cadê o resto? Ah, você pediu tudo em cima da hora! Não dava pra eu pegar tudo! Ah, tudo bem! A gente não vai precisar de nada disso mesmo! Eu tava brincando! O quê? Ah, seu coelho bobo! Pensa pelo lado bom! Agora a gente vai em busca do nosso cachorrinho! É, um cachorrinho seria legal! Nossa, olha o que eu encontrei! Eu vim em busca de ferro! Encontrei foi diamante! Coelho, o que você tá fazendo? Ah, nada, nada! Nossa, encontrei o osso que eu queria! Ah, entendi! Então a gente já pode ir, né? Ah, e depois eu pego o diamante! É, a gente já pode ir! Ai, Guguja, cadê você? Eu me perdi, eu acho! Eu tô aqui, do lado de uma linda obra de arte do deserto! Ai, vai falar de mim, né? Ai, pode falar, eu sei que eu sou... O quê? Eu não tô falando de você! Eu tô falando disso aqui! Ah, ela também é bonita, igual eu! Nossa, tem ouro! Ai, eu tô sem a picareta! Que pena! Que pena que você não tem picareta, mas eu tenho! Não! Tá bom, fica aí com o seu ouro! Enquanto eu fico aqui com o meu frango assado! Frango assado, coelho? Tô brincando, eu não como isso não! É pra você que eu fiz! É, obrigada, eu acho! Vamos continuar! Vamos em busca do nosso doquinho, o nosso lobo! Pra onde você for, eu vou! Então eu vou pra cá! Pra onde eu vou, você vai, né? Coelho? Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo! O que eu faço, Guguja? Me ajuda! Ele vai te pegar, cuidado! Me ajuda! Você não devia ter olhado pra ele! Todo mundo sabe que não se deve olhar pra um Enderman nos olhos! É legal, bato ele! Nossa, que legal, né? Ai, eu tô perdida com essa minha companhia! Tenho certeza que é pra cá que a gente precisa ir! Vai encontrar um cachorro! Vamos! É, deve ser, né? Eu acho que eles gostam de ficar num local com campo, grama... Ai, ai! Coguja! Ai! Você tá pescando! Eu falei que a gente vai andar sem parar! Ah, mas é que... Tá um dia tão agradável e você pediu pra gente fazer vara de pesca, então... Ai, daqui a pouco vai ficar de noite já! Vamos logo! Ai, é mesmo! Você tem razão! Vamos lá! A gente já tá andando faz bastante tempo, né? Sim, já tá até de noite! Mas eu não vou desistir enquanto não encontrar meu cachorrinho! Ai, Coguja! Eu desisto! Eu desisto! Ei, tá vendo? Não, não! Ai! Ai, que explosão! Eu desisto! Vamos embora! Calma, não desiste não! É só um pequeno contratempo! Você ainda vai conseguir! Não! É sério! Eu desisto! Eu desisto! Ah, Cueio! Você disse que nunca ia desistir até encontrar o seu lobo! O que aconteceu com essas palavras? Ah, mas eu sei quando é hora de parar! Ah, a gente tá andando por esse lugar fazem anos! Ah, Cueio! Para de ser exagerado, vai! Tá sendo muito dramático! Ah, eu não sou exagerado! Muito menos dramático! Vamos voltar pra casa! Você falou tanto, mas tanto que ficou de manhã! A gente já pode procurar de novo! Ah, então tá! Eu tô ficando cansada! Vamos voltar pra casa? É, eu acho melhor! Eu avisei! Ah, não fica assim, Cueio! Um dia você pode encontrar um lobo por aí, sabe? Eu duvido muito, viu? Eu já tô triste demais! Muito triste! Ai, oi, senhor lobo! Tudo bem? Eu duvido que eu vou encontrar um lobo algum dia! Eu duvido! Cueio! Tô desanimado demais! Agora vão voltar pra casa e fazer sabe o quê? Chorar! Oh, Cueio! O que foi? Por acaso você não deu uma olhada à sua volta, não? Hoje eu encontrei um lobo! É, você jura? Ai, bem que eu disse pra gente continuar procurando, né? E você falando pra gente desistir! O quê? Foi você que queria desistir, seu Cueio irritante! Não! Eu sou um domador de lobos! Jamais desisto! Ah! Eu vou tentar domar ele! Vem, cachorrinho! Vem pra mim! Vem! Ah! Uh! Você conseguiu! Eu consegui! Agora sim a gente pode ir pra casa! Ufa! Espera eu dar um nome pra ele! Ai! Eu nem sei que nome que eu dou pra ele! Ai, Cueio! Dá qualquer nome! Já tá tarde! Vamos embora! Eu preciso comer! Ai, eu tenho beterraba! Você quer? Beterraba! Seria um bom nome! Ah! Sério? Ai, que legal! Eu vou chamar ele de beterraba! É, muito legal! Mas eu acho que a gente devia ir pra casa agora! Vem cá, beterraba! Vamos! Vamos pra casa! Pra onde fica a nossa casa? A nossa casa tá perto, não tá? Eu acho que não! Hã? Cueio! O quê? Isso é... Uma vila? Cadê? Vem, beterraba! Vem ver a vila! É sério? Eu acho que é! Ah! É mesmo! É uma vila! Meu Deus! Olha essa coisa incrível que estou vendo! Bora explorar! É! Começando por essa casa aqui! O que será que tem aqui? Deixa eu ver! Ah, uma cama... Eu gostei desse estilo aqui com pedra e madeira... E um pouquinho de musgo também! O que você achou, Cueio? Beterraba! Já tá ficando de no... O quê? Tá, é... Próxima a casa! Cueio, não sai de perto de mim, viu? Beterraba! Não sai de perto de nós, tá? Nossa, eles gostam mesmo de roxo! Uh! Um diafogo! Ai, incêndio! Cuidado! 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 Ai! Coxa! Ai, eu me machuquei muito! Eu vou ver se tem alguma cama por aqui, tá bom? Ah... Tó! Não, aqui parece que só tem fornos! Ai, abóboras! Ai, um esqueleto! Cuidado! Vamos dormir, corruja! Vamos! Eu tô procurando uma cama! Você viu uma? Não! Com licença, será que eu posso dormir aqui essa noite? Eu não tenho esmeraldas pra trocar com você! Ai, perdão! Senhor! Eu preciso da sua cama emprestada! Obrigada! Ai, tá passando a noite! Que bom! Ai, novo dia! Obrigado, senhor! Ai, nessa vila não tem quase nada pra usar aqui! É pra eu pegar emprestado! Ai, a gente tá quase perdido! Eu acho que... Quase não é bem a palavra! Eu acho que é totalmente! Uuuuuh, coelho! Eu achei três diamantes! Cadê você? Cadê? Não vou te dizer, porque eu sei como você funciona nesse jogo! Vem, vem, meterraba! Vamos atrás dela! Vem, meterraba! Eu achei essas casinhas bem bonitinhas! E você, coelho? Ah, eu também! Mas pena que eu tô muito longe de você! Você tá, é? Tô! Olha o que eu achei! O quê? Cana de açúcar! Oh! Com a cana de açúcar, a gente pode fazer açúcar! Nossa, faz sentido! E eu acho que também dá pra fazer papel, não é? É! Vamos poder fazer mapas pra voltar pra casa! Ah, falando nisso, eu consegui um mapa! Em branco! Talvez a gente consiga voltar pra casa! Pera aí! Enquanto isso, vai pegando as coisas aqui, tá? Com o Eio, você pode ter salvado a gente agora! Ah, e quando que não salva a gente, né? Ah, é! Nossa, 60 canas de açúcar é muita coisa! Caramba! Quanta cana de açúcar! É! Parece que a gente se deu bem dessa vez! É! Ai, onde é que tava aquela casinha do cartógrafo, hein? Corruja, achei uma ravina! Hã? Já? Ah, parece feia! É maior do que eu pensei! Hã? Ah, eu vou deixar pra lá! Já tá ficando de noite! Ai, você tem razão! Tô voltando pra aí! Pro meu beterrabinho me proteger! Poxa vida, eu só queria encontrar aquela coisa! Ai, onde é que tá? Ei! Ah! Ai, tem um zumbi aqui! Onde é que você tá, coelho? Tô procurando a beterraba! Ai, eu vou acabar com esse zumbi! Olha! Um villager com llamas! Ai, dois creepers! Eu tenho que sair daqui! Ai, 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 ai! Me protege, golem! Me protege! Cuidado, beterraba! Ai! Vem, beterrabinha! Vocês tão bem? Ai, gente! Estamos fugindo de creepers e aranhas! Ai! Deixa que eu te ajudo! Meu Deus! Eu vou salvar o meu amigo! Ai! Ah, o beterrabinha tá correndo atrás do zumbi! Ah! Deixa que eu te ajudo e... O beterraba já me ajudou! Ele é meu grande amigo aqui! Ah, você não precisa... Cuidado! Ah! Não, cocucha! Não! 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 É, eu tô muito triste! Eu perdi meu alazão! Não durou nem um dia! Mas agora ele está bem longe da cogucha! Agora ele está em um lugar melhor! Ah, não gostei desse comentário, não! Desculpa! Tô tentando te animar! Foi muito trágico a gente voltar pra nossa primeira vila e descobrir que todo mundo lá já tinha sumido! Eles foram pra um lugar melhor! Cogucha, cadê você? Eu tô na nossa mina! Eu vim pra cá pra trabalhar! Vem cá me ajudar, coelho! Eu já vou! Cadê você, coelho? Não entendi nada! Ah! Ai, que susto! O que é aquilo ali? Olha! Meu Deus, ele vai me atacar! Não! Socorro! Não! Você morreu? A minha batalha não foi por nada! Agora você pega areia! Quantas areias? Pra cada cinco póvoros, você vai precisar de quatro areias! Meu Deus, você quer TNT? Aham! Mas o que você vai fazer com isso? Fazer umas coisas aí! Meu Deus, isso tá ficando perigoso! Ah, relaxa! É só um joguinho! Isso não tem graça! Mas enfim, já peguei muita areia! Cueio, você tá sem armadura! Ai, eu tô sem roupa! Agora eu vou sair daqui sorradeiramente! Então vai! Eu acho que já deu tempo de você saber o que eu tô planejando pra hoje, coelho! É, já! Já deu, com certeza! Porque a gente vai construir uma torre! Ai, que legal pra gente pular na piscina, né? Siga-me, coelho! Eu vou te mostrar o lugar que é melhor pra gente fazer essa torre! Ah, legal! Vai ser muito divertido! Depois que a gente fizer uma coisinha... Aqui não parece um lugar muito legal! Esse lugar aqui tá ótimo! Mas ali tem uma torre do inimigo! Eles tão zombando da gente! Gente, a gente precisa mostrar que a nossa torre vai ser melhor que a torre deles! Ah, eles tão zoando da gente! Eu vou atacar eles! Calma, coelho! Nossa, cogoja! Você já fez tudo isso? Ah, eu sou rápida, meu bem! Ai, ai! Mas enfim, acho que eu até já terminei de... Meu Deus, você já fez isso? Eu olho pro lado, olho de volta, já construiu tudo! Ô, coelho! Falando nisso, eu preciso da sua ajuda! Faz umas escadas pra mim, por favor! Cadê a escada? Aqui! Legal! Fiz escada! Tá! Agora desce daí! Coguja! Jogue suas tranças! Eu não tenho trança, coelho! Ah, eu já sei! Seu herói coelho está indo pra te salvar! Ah, meu herói! Você veio me salvar, que bom! Hã? Pra que isso? Pronto! Coelho! Eu não tô entendendo! O quê? Você pôs a escada, me deu um balde d'água e agora tá desfazendo a escada? É! Com um balde d'água você vai conseguir descer! Ai, tá bom! Vamos nessa! Pode vir! Ai, eu consegui! É a primeira vez que eu tento e eu consegui de primeira! Que incrível! Ai, eu sou incrível mesmo, né? Eu sou um herói! Coguja! Coelho! Eu tô aqui! Deixa eu subir! É por isso que eu não te conto meus planos! Vocês devem estar se perguntando como nós chegamos a isso, né? Afinal, a gente tava construindo uma torre e tava tudo em paz! Ou será que não? Porém, lá estava o incrível guerreiro Cueio com seus três golems gigantes! Ele estava preparado para acabar com tudo! É, com esse tanto de golem eu também ficaria corajosa! Deixa eu contar a história! Então, isso é o que aconteceu! Tá vendo todo esse lugar? Tudo que o sol toca é nosso! Mas aquele lugar ali jamais vai pra lá! Jamais! É perigoso! Ah, Cueio, para de graça! Espera, eu vou fazer uma coisa! O que será que ela vai fazer? Eu acho que isso era em cima... E daí coloca esse e esse... Ah, é isso mesmo! Ih, deixa eu ver... Uh, funciona mesmo! Toma de presente isso aqui! Uma nuleta! Você sabe usar ela? Nossa, olha, tem clicando! Meu Deus, tô ficando tonto! Ah, eu vou cair! Se segura, Cueio! Agora olha, o que você consegue enxergar? Nossa, tô enxergando! O beterraba gigante! Ele não tá grande, você só tá vendo com a lente! Ah, que legal! É, o meu plano, desde o início, era tramar a minha mingança contra eles! Meu Deus! Ela é do mal! Eles sumiram com os nossos antigos amigos dessa vila! Eles acabaram com o meu alazão, Cueio! Eu já não sou mais um coelho vermelho, inocente, que quer guerra! Agora é só buscar a paz! Eles tiraram tudo da gente, você não entende? Cueio é da paz! Jamais queria guerras! Nossa, aquele bilagerali tá falando mal do beterraba? O quê? Tá falando mal do meu cachorro! Ele falou! Ele falou que o beterraba tem bafo! É verdade, mas só eu que posso falar isso! Então, eles escolheram a derrota! Isso aí! Ah, Cueio, você tá pelado! Coloca a armadura, Cueio! Você precisa se preparar pra batalha! A minha tinha quebrado! Ainda bem que a gente tem uma reserva! E eu tenho uma espada super poderosa também! Aqui está meu traje de batalha! E se a gente fizesse um golem lá? Mas a gente pode também levar! Eu aguento levar os três nas minhas costas! É sério? Vai, se você soubesse que eu só uso 10% da minha força! Você vai deixar o beterraba aí? Vem, beterraba! Fica aí! Papai vai te vingar! Então, vamos à batalha! Vamos juntos à batalha agora! Ele me viu! Aqui! Pega ele! Acaba com ele! Uau! Você viu? Eles acabaram com ele! É! Me ajuda! Eu não trouxe escudo! Ah, eu vou acabar com todos vocês! Isso é pelo meu alazão! E isso é pela nossa antiga vila! Acabe com todos! Já! 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 Eu vou acabar com você! Ah, não bate em mim não! Você não me aguenta! Eu te dou cobertura! Ai, obrigada por me proteger! Eu acho que a gente vai ter que dar o fim nessa fortaleza! E eu tenho uma coisa necessária pra isso! Então, quer dizer que você vai fazer de acabar um... Eu vou fazer isso aí! Nossa, Cucuja! Você colocou muita TNT, né? Olha só, Cueio! Se eu fosse você, eu sairia da torre, hein? Sério? Por quê? Eu vou explodir isso tudo! Ah! Agora! Meu Deus! Ela já explodiu! Meu Deus! Isso! Explode tudo! Cueio, tô até com medo! Que bruxaria foi essa? Esse mundo é uma loucura! Mas o importante é que nós destruímos a torre deles! Nossa, a vingança já foi feita! E eles vão contar pra todo mundo o quão terríveis nós somos! É, você tá com o Cendepill? Tô! Joga, senão eles vão seguir a gente! Ah! Ah! Gocuja! Eu morri! Não! Bem, agora eles não vão seguir a gente! Nossa, que canseira que me deu, viu? Mas lembrando, a vingança nunca compensa! Ah, é! Muito importante! Uma eternidade depois... Vem, Gocuja! Pode vir! Ai, Cueio! Eu tô muito cansada! Faz uns dois dias que a gente tá andando! E você não fala pra onde a gente tá indo! Você só fala que o plano é o seguinte! O plano é o seguinte! E não fala o plano! Ai, gente! Já tá chegando! Cuidado! Ai, mas você tá sempre me metendo em enrasgadas! Ah, para de frescura! Ah, tô sabendo! Achei! Está bem ali! O que é isso, Cueio? Ah, é um lugar muito legal! Parece um tipo de... Casa? É a Casa da Bruxa! Você me trouxe pra Casa da Bruxa e nem me avisou! Eu vou acabar com ela e a gente não vai mais afogar na água! Agora sim eu entendi! Poxa, podia ter dito isso desde o início! Mas enfim, vamos à batalha! Eu já tô vendo ela! Ah, eu também! Quer dizer, uma parte dela! Nossa, eu tô vendo uma bruxa! Terrivelmente assustadora! Eu só tô vendo aquela parte... Espera! Cueio! Ai, vou te bater agora! Guarda pra bruxa! Ela ouviu a gente! Só porque você fez barulho! Ataca! Vamos atacar! Ela tem um gatinho! Ela não pode ser do mal! Eu também tenho um gatinho e eu não sou! É isso, a gente pode discutir mais tarde! Olá, dona bruxa! Tudo bem? Eu também tenho um gatinho! O nome dele é de... O que foi isso que ela jogou? Que estranho... Eu tô enfeitiçada! Não! Eu tô dando fora daqui! Ai, Cueio! Eu sabia que você tinha me trazido pra uma roubada! Eu vou tacar fogo nela! Tá legal, dona bruxa! Nosso duelo vai continuar! Pode vir! Será que você consegue? Ela jogou uma poção em mim! Isso, Gugú! Já distrai ela! Ah, não! Tudo de novo, não! Eu tô acabando com ela! Ai, não tem nem porta pra eu fechar aqui! Já que a sua bruxa gosta de tacar coisa nos outros, eu vou tacar muito ovo nela! E tá funcionando? Eu vou tacar nela até descobrir! Flechada na bruxa! Flechada na bruxa! Eu acho que ela tá com muita raiva da gente! Quer dizer, eu tô destruindo a casa dela! Vai dar tudo certo agora! Ela tá chegando aí, Cueio! Deixa ela vir! Deixa ela vir! Pode deixar! Ela tá tomando a poção! O que será que isso faz? Sai de perto dela! Deixa ela vir! Vem cá, bruxa! Vem cá, vem cá! E dentro do buraco! Consegui! Prendi ela no buraco! Cadê você, Gugú? Já vem logo! Eu tô chegando! Calma! O que aconteceu? Olha só o que eu capturei! Ah! Agora tudo mudou de figura! Deixa ela ir! Eu não vou machucar ela! Eu quero ensinar ela! Não! Não machuca! Ah, por que não? Ela tava machucando a gente! A gente tem que mostrar que a gente é bonzinho! Prendendo ela? Vai que ela pode mudar algum dia, né? Dentro de um buraco! Ah, vou jogar umas batatas pra ela! As batatas tão envenenadas, você sabe, né? Enfim, né? Ai, que vida legal! Enfim, foi uma boa aventura! Talvez pra você! Eu fiquei bem confusa grande parte do tempo, né? A partir de agora, começa a nossa jornada como Magos Supremos! Esse vai ser um longo caminho de volta pra casa! E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo da nossa série Mundo Ideal aqui no Minecraft! Ei, Cueio! Você não quer se despedir Cueio? Nossa! Ele conseguiu mesmo! Virou um Mago Supremo Invisível! Eu avisei! O Mago Cueio é implacável! Mas hoje, a gente tem uma coisa muito especial guardada pra esse episódio! Ah, é verdade! Ir para o Nether! Como é que a gente vai pra lá? Você não viu que eu construí um portal? Então, vamos lá! É, vamos! Ah, agora eu vou! Meu Deus! É igualzinho me contavam nas histórias! Ai, vamos logo lá nessa fortaleza, vamos! Corre, só corre! Não deve ser tão difícil de encontrar! Nossa, a gente deve estar perto de uma fortaleza! Blazezinho! Ataca! Consegui! Peguei um pode, Blaze! Ah, eu acho que eu tô pegando o jeito disso! Matei um! Fica longe, fica longe de mim! Eu vou tentar jogar nele! Yay, matamos! Ai, Cueio, esteja preparado! Olha que legal isso que eu achei! Eu ouvi um barulho! Eita! Corre! Ai, não! Acaba com eles! Legal, tamo vivácio! Esse lugar é tão escuro e tão confuso! Achei mais Blaze! Corruja, eu vou precisar da sua ajuda! Mas cadê você? Ai, tô aqui! Tô aqui com os bichos! Ai, prende eles! Prende eles, tá? Nossa, é muito esqueleto negro eu, hein? Corruja, ali que a gente precisa ir! Ah, eu tô vendo! Corruja, cadê você? Eu já fui! Corre! Ai, que esqueleto aqui! Ai! Não, Corruja, você se foi! Ai, você também! Ah, não! Acho que foi mais difícil do que a gente pensou! Mas faz parte, né, da aventura! É, eu consegui o que eu queria! Que era vara de Blaze pra poder fazer poção! Cadê? Eu preciso de mais olho de aranha! Eu quero! Olho de aranha? Que história é essa? Aqui! Mais olho de aranha! É legal! Cueio, o que você tá fazendo aí? Eu fiz um monte de teste de poção! Abre esse baú aqui! Uh! Tcharam! Tão brilhante! Agora, meu negócio é fazer outra coisa! Ai, lá vem o Cueio com seus planos! Na verdade, eu nem sei o que a gente vai fazer! Eu só tava inventando coisa! Você tava enchendo linguiça, isso sim! Cueio, eu tô vendo uma coisa estranha! Olha que tem um portal do Nether! Eu tô falando disso aqui! Agora, tá escrito HELP! Eita! Socorro! Precisamos da ajuda de valentes guerreiros para salvar a nossa pobre inocente vila! Tragam quantos heróis saborosos vocês tiverem! Não é uma armadilha! Apenas venham! Nossa! Eles precisam da gente! Isso tá parecendo uma armadilha, não tá? Tanto que aqui tá escrito, não é uma armadilha! Isso não seria o que uma armadilha seria? Ah, eu não sei! Eu nunca fiz uma armadilha pra ninguém! Eu acho que é uma armadilha, hein, você? Eu acho que as histórias do herói Cueio se espalharam por aí! Um herói Cueio, né? Você quer mesmo ir, né? Quero! Agora! Então vamos nos preparar! Enfim, agora a gente precisa ir logo se preparar pra poder salvar os oprimidos dos opressores! Ok! As coordenadas daquele aviso estavam indicando pra cá! Deve ser aqui, né? Eu tô mais pra um herói com medo agora! Tô até tremendo, ó! Eu tô enxergando a vila! Vamos lá! Cuidado, Coguja! Você acha que eles chamaram a gente aqui pra quê? Moça! Acho que é pra ajudar eles em uma invasão! Alguém deve invadir eles! E eles precisam de ajuda! E dessa vez não vai ser a gente! Então tá! Que bonitinho! Ah, que bonitinho! Que bonitinho, né? Vamos, Coguja! Vamos logo! Vamos logo! Coguja, a gente tem que ir lá! Vamos! Eles precisam da nossa ajuda! Olha quantos monstros tem lá! Tá! Vamos logo ajudar os nossos amigos vilaregentos! Ah! Ele tá batendo no cavalo! Seu covarde! Toma essa! Toma essa! No cavalo, não! Coguja, vamos se esconder numa dessas casas pra uma retirada estratégica! Peraí, eu tô indo logo atrás de você! Vamos, vamos! Ai, cadê os villagers? É, onde é que eles estão? Não tem ninguém! Ah, eu tô presa! Tem muita teia de aranha nessa vila! Que coisa estranha! É! É como se ela tivesse abandonada! Uma vila abandonada de verdade? Foco-se no pequenino! Olha só! Ficou de dia! Coguja! Eles chamaram a gente pra uma armadilha, eu acho! Você quer dizer que esses villagers são dessa vila? Então foi tudo uma armadilha? Bem que eu falei pra gente não vinha aqui que era uma armadilha! E chamaram a gente até de saboroso, lembra? Ah! Não, eu ia morrer! Não, Coguja! Olha, a Coguja virou um zumbi, galera! Coguja, você tá bem? Se tem uma coisa que eu aprendi é que zumbi morre com fogo! Vem aqui, vem! Vem aqui, Coguja! Vem aqui agora! Ai, Cleio, seu bobão! A minha garganta tá um pouquinho seca, sabe? Acho que é só tomar uma aguinha! Uma eternidade depois... Vocês não estão ligados no que acabou de acontecer! Conta pra eles como é que a gente achou! Tudo começou quando eu tropecei numa pedra e caí num buraco! É! E daí eu tive que ajudar ele a sair do buraco, né? E daí eu encontrei muito ouro, galera! E fiz essa armadura toda reluzente! E daí a gente tava nadando bem aqui, nesse lago! E daí a gente chegou aqui! Nessa grande mansão! Foi quando a Coguja falou, Cueio, você é muito lindo e corajoso! Eu não falei nada disso! Eu falei pra gente começar a gravar pro pessoal de casa ver! Ai, não custava tentar, né? E agora, pessoal, nós vamos explorar essa mansão! Cuidado, Coguja! Ai, problemas, problemas, muitos problemas! Por favor, me ajuda! Tô te ajudando! É o... é o senhor malvado! Cuidado! Essa foi por pouco! Ai, gente, já tá aqui! Agora não tem volta! Enquanto isso, eu vou iluminando tudo, vai! Achamos muito baú! Ai, gente, tá rico! Ah, não tem nada! Essa mansão não tá com nada! Ah, tem muitos bichos aqui! Onde? Nossa, corre, Coguja, corre! Retirada estratégica! Ai, que bichos insistentes, viu? Acho que agora só nos resta uma estratégia! Atacar com tudo! Não! Sair correndo pra ver o que tem lá em cima! Vamos explorar! O jeito certo é a gente dividir e procurar pistas! É isso aí! Seguimos que eu me seguindo! É, você que tá me seguindo! Eu vou por lá! Tá legal, vamos lá! Eu acho que você tá com medo! É o nada! Tá legal, acho que é melhor a gente ficar junto mesmo, porque aqui não tá nada pacífico! É isso aí! Tá legal, vamos logo explorar! Tá dando metinho! Será que tem alguma coisa atrás dessas madeiras aqui? Nossa, será? Eu vou ver! Nossa! Ai, Coguja, corre! Ah, ele tá indo atrás de você! Oh, aqui tá bem alto, né? Nossa, é o Outan Bar! Vamos lutar, Coguja! Pode vir! Então vamos, só se for agora! É, só se for agora! Mentira, fica aí! Sem graça! Ai, tá bom! Olha, Coguja! Eles fizeram a escultura gigante de você! Essa eu vou deixar passar, porque tá bem bonita! Finalmente encontramos o seu ancestral! Construções estranhas essas? Enfim, eu vou sair daqui! Falou! Ei! Não me deixe aqui com eles, não! Ah, Cueio, isso é covardia! O mundo é dos espertos! Cadê tu? Eu tô preso na galinha, no seu ancestral! Você explodiu minha ancestral! Ah, ela tá sem perna agora! Onde mais a gente pode ir? Venga, a gente poderia ir embora logo, né? Já chega! A gente tá destruindo esse lugar! Ah, mas eu quero ver o que mais tem aqui! Ai, galera, será que eu falo pra ela do baú secreto escondido nesse lugar? Baú secreto escondido! Droga! Agora que a gente nunca mais vai embora! Sabe, Cueio, acho que isso é bastante aventura por hoje! É verdade! Ai, eu tô sem tocha! Isso é um sinal de que tá na hora de ir embora! É sério? Tá na hora de ir, então? Aham! Então vem aqui, Coguja! Tá na hora de eu fazer uma coisa! Cadê você? Aqui, Coguja! Vem cá! Ah, te achei! Tá na hora da gente ir embora! E como você sabe, eu sou um herói que nunca deixa ninguém para trás! Aham! E que tenho que fazer tudo para salvar a todos! Aham! Agora é a hora que a gente vai embora! Let's go! Falou! Agora ninguém tá me vendo! Agora eu vou... Eu vou embora daqui! Let's go! Eu ainda vejo seu escudo! Não vê nada! Tô invisível! Falou! Ah, Cueio, eu não acredito que você pôs fogo numa mansão de madeira! É isso aí! Eu tô colocando fogo em toda! Ah, se bem que é a sua cara fazer isso, né? Você quase fez a nossa casa acontecer isso! Mas foi sem querer! Ai, tá tudo com fogo! Como é que eu vou sair daqui? Não! O que que foi? Eu virei churrasquinho! Então é isso, galera! Eu vou ter que me despedir sozinha porque o Cueio abandonou a missão! Ai, galera! Por um lado, eu tô feliz de ter acontecido isso comigo! Porque agora só ela que tá lá sozinha naquela mansão assombrada! Eu já tava com medo! Ah, Cueio, você vai me deixar aqui! Eu vou! Agora eu vou pra minha cama só dormir e relaxar! Ah, não! Nesse caso... É, pessoal! Eu ganhei um peitoral de diamante e isso foi muito legal! Além de ter ganhado umas outras coisinhas muito especiais! Então, pra mim, foi puro lucro! Ai, eu ainda não me esqueço que ela roubou tudo que tinha de importante no baú! Eu tive um pesadelo horrível! Que que foi, Cueio? Eu sonhei que tinha um dragão super assustador avançando contra a gente! Um dragão? E depois de nos derrotar, ele ainda ia atrás de várias vilas e fazendas e acabava com todos os amigos que fizemos nesse mundo ideal! Parece que foi um baita pesadelo mesmo! Ah, mas fica tranquilo que não foi de verdade! Ainda bem que nem existe dragões no Minecraft, né? Tem um dragão sim! É o dragão que nós enfrentamos pra zerar o jogo! Coguja! Isso só pode significar uma coisa! Nós criamos essa série pra buscar o mundo ideal! O mundo em que a paz reina no coração de todos e não há trevas! O nosso mundo ideal! Mas não dá pra ter um mundo ideal se nele existe um dragão do mal! Você tem certeza de que você quer enfrentar o dragão do fim? Não vai ser fácil! Quando eu ponho uma coisa na cabeça, não há nada que me detenha! E aí, você tá comigo nessa? Ah, com preparação eu até vou! Eu aceito isso como um sim! Diz aí, Coguja! Quais são as coisinhas que a gente vai precisar pra acabar com esse dragãozinho chulézento? O que nós precisamos primeiro é de Neterita! Depois de fortalecer as nossas armas e armadura, também precisamos encontrar uma fortaleza com portal pro... Nossa, que sono! Depois dessa, tô até repensando se vale a pena todo o trabalho! Mas, Cueio, todas as vilas e amigos que juramos proteger! Você vai mesmo deixar eles sozinhos e sofrendo? Não, golpe baixo! Também não precisa fazer eu me sentir culpado! Agora a gente vai nessa junto! Então, nós já podemos ir pro Nether! Mas, peraí! Falando em picareta de diamante e essas coisas assim, a gente não tem uma! Coguja, sobre isso a gente tem que conversar! O que foi? Olha, você vai rir muito, porque é muito engraçado! Ah, é? O que que é? Eu peguei os diamantes e o ouro, né? Aham, você pegou! É muito engraçado que eu acabei gastando tudo! Nossa, olha aquela tocha! Acho bom você correr muito agora! Me beija! Sai, sai! Eu vou atrás de você! Não vai! Eu tô camuflado no roxo! Você nunca vai me achar! Eu vou deixar você sozinho aí! E eu vou minerar esses diamantes sozinha! Eu não devia ter contado que eu gostei tudo, galera! Aham! É? Tô te vendo! Como é que você me achou? Não foi nada difícil! Foi mal! Eu não sabia que a gente ia usar! Ah, mas tudo bem! A gente consegue minerar de novo! Ai, mas diamante é muito difícil de encontrar! Se você não conseguiu os minérios e tudo mais, tá tudo bem! Sabe por quê? Porque eu já previa isso! E eu tô aqui me preparando! Se quiser vir aqui me ajudar... Ah, não! Eu fiquei todo esse tempo procurando minério pra nada pra você falar que já tinha achado! Ah, mas você ainda pode vir aqui me ajudar, né? E agora que você falou isso, eu encontrei um pouquinho de ouro! Viu? Parabéns, amigo! Ela tá me fazendo tipo bobo, galera! E eu não sou bobo! Ah, você é um pouquinho bobo sim! Coguja! Oi? Acho que eu tô ouvindo sua voz! É, eu tô aqui falando com você esse tempo todo! Ah, eu caí! Oi! Você tá aqui! Te achei! Ah, que bom, amigo! Agora você pode me ajudar! Cadê as preciosidades que você falou que tinha aqui pra mim? Ah, eu já peguei, né? É sério que você não vai deixar eu pegar nada! Aí fica complicado, né? Você fica aí só esperando! Tá, vamos logo minerar? Pra depois ir pro Neger! Ufa! Isso foi bem cansativo! Coguja! E aí, Cueio? Cadê o que você minerou pra passar pra mim? Ah, Coguja! Nem um explorador, nem mesmo você acharia tantos recursos e preciosidades igual eu achei! Eu achei que você não ia achar nada naquela hora! Ficou todo choramingante! Eu achei muito! Então passa aí pra mim, ué! Aqui, ó! E achei isso! Agora, galera, ela vai explodir de alegria! Nossa, Cueio! Isso é... É surpreendente! É bastante que eu achei, né? É, você achou pra caramba! Nossa, parabéns! Valeu! Só o que nos resta é descansar pra amanhã a gente ir no neve! Eu acho que depois dessa você vai ficar bem contente com o que a gente conseguiu! Nossa, sério? A gente conseguiu um unicórnio voador colorido! Deixa que eu vou te mostrar agora mesmo! Fica olhando, hein? Nossa! Você tá toda diamantada! Agora vamos embora, pessoal! Tchau! Cadê minha armadura também? Brincadeira, brincadeira! Você achou que eu iria esquecer do meu amigo? Achei! Nossa, você tá com a paciência curta hoje, hein? Ai, que eu quero ir logo no Nether! Acho que foi o pesadelo que você teve! É lógico! Sonha com um dragão pra você ver se ficar feliz! Agora a gente tá preparado! Você tá com a sua espada aí? Vou sim com a minha espada aqui! Ah, então coloca a sua armadura que a gente pode ir! É! Eu acho que faltou uma coisa, hein? Ah, minha picareta de diamante! Dá aí, joga aí! Não, coelho! Seu peitoral, coloca ele! Ai, é verdade! Para, fecha os olhos! Não olha pra mim assim não! Ah, eu acho que você vai adorar essa parte! Porque nós vamos precisar de muita TNT! Quem que a gente vai explodir? Ele é vilão? Ele é do mal? A gente vai acabar com ele? Meu caro amigo coelho! Não se trata de quem? Mais do quê? Oh, de onde? Não do quê? É! Vem comigo! E tranca a porta! Tranquei! Trancado! É hora de explodir geral no Nether! Aê, chegamos! Chegamos no Nether! Isso aí, cogucha! O que é isso? Tô pegando fogo! Tô pegando fogo, bicho! Cogucha, eu fui acertado! Isso nem é o pior, coelho! Qual que é o pior? O pior é que acertaram o portal! A gente tá preso aqui! Não, não acredito! Ah, cogucha, tá tudo bem! Eu tenho... Eu tenho risqueiro aqui comigo! Ah, tá! Assim eu fico menos preocupada! Nossa, meu risqueiro pegou fogo! Eu dropei pra você, mas ele caiu no fogo! Ah, não! E agora, o momento pelo qual todos nós estávamos esperando! Nós vamos minerar com TNT! Assim que eu passar em cima desse botão aqui, a gente já pode sair correndo pra lá, viu, coelho? Me responde uma coisa! Isso aqui é perigoso? É bastante perigoso! Ai, minha santa cenourita! Então é um, é dois, é três e... Sai correndo, coelho! Agora! Moça! Agora! Ai! Meu Deus, isso foi adrenalina pura! É, aqui é adrenalina pura! Que doideira! Ah, mas nenhum sinal do minério que eu queria! Vamos ter que continuar explodindo coisa! Ai, é sério! Eu não saio daqui até eu conseguir esse minério, coelho! Ai, eu gosto de explodir as coisas, mas ser tão perigoso! Ah, fica tranquilo! Você fez umas poções pra gente, não fez? Eu já tinha! Naquela casa assombrada que a gente encontrou, tinha umas lá! Ah, então tá tranquilo! A gente vai ser imortal! Enquanto a gente não morrer! Faz sentido! É verdade! Ai, pessoal, nós finalmente, depois de umas 14 horas jogando... Ai, que exagero, né? Depois de algumas horinhas, finalmente tá aqui o que a gente tava procurando! É, tá bem aqui, ó! Tá aqui, né, Gogoja? Ei! Sem bater na Gogoja! Muito cuidado nessa hora! Muita calma nessa hora! Olha, eu achei! Eu peguei! Ah, coelho! Esse era o meu grande momento! Mas tudo bem, tem mais uma aqui! Nossa, eu peguei outro! Ah, nem vem! Eu peguei esse! Tudo bem, eu nem queria mesmo, sabe? Ufa! Nossa, agora eu quero saber como é que a gente vai sair daqui! Acabou! Achei que tinha mais! Ah, não! Sempre vem de pouquinho assim! Agora a gente vai embora daqui! Nossa, finalmente! Ai, ar puro! Ar puro? Só se for do Nether, né? Mas aqui tem árvore! É, árvore de sangue! Mas é isso! Agora me fala a super novidade incrível que você tinha pra me falar! Ah, é! Tinha isso, né? Aquilo que vai me deixar super feliz e animado! É, você vai rir muito, né? É, é que... É, assim... Vai ser tão divertido! Você vai morrer de rir quando souber! Eu já vou programar minha risada até 2022! Vambora! Então, sobre isso, coelho! Ai, é tão engraçado! Você nem perde por esperar! Sabe esses detritos ancestrais que a gente tá pegando? E que demoram muito pra achar, né? Então, a parte mais engraçada sobre isso é que... A gente precisa de um pouco mais! Pouco mais? Quanto? Quase uns 40! Quatro? Mais quatro você disse? Não, não! Quase uns 40, coelho! Ai, 40! Depois de sofrer muito tempo no Nether, a maravilhosa Coguja e o ajudante coelho, enfim, conseguiram detritos ancestrais o suficiente pra produzir muito fragmento de netherita! Eu? Ajudante? Olha, eu acho isso uma ofensa! Enfim, a brava guerreira Coguja prepara o ouro e... Finalmente, temos nossas barras de netherita! Será que é bom mesmo? Ah, meu amigo, eu te garanto que a nossa próxima batalha vai ser a mais fácil de todas! Falando assim, eu fico até com vontade de sair por aí puxando briga com os monstros! Antes de você fazer qualquer coisa precipitada, que tal preparar umas poções pra gente? Ah, é! As poções capazes de nos dar superpoderes no Minecraft! Somente com elas poderemos enfrentar os nossos grandes inimigos, os Endermans! Isso aí! Os Endermans dropam a Pérola do Fim e os Blazes dropam o Blaze Rod, que são os itens que nós juntamos para formar o Olho de Ender! O único objeto nesse jogo capaz de nos dar a localização do portal pro The End! E aí, eu finalmente poderia acabar com aquele dragão que me tirou o sono naquele dia! Então, já que nós dois sabemos do plano, já podemos seguir em frente! Eu tenho minhas poções, você tem as armas e nós vamos arrasar nessa missão! Ai, amigo! Sem mais enrolação! Vamos atrás dos itens! Vamos lá! Ai, a gente mal chega e já tem um Enderman aqui! Nossa! Eu vou acabar com ele! Ai, 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 ai! Acaba com ele! Eu olhei pra ele! Eu olhei pra ele! Ai, ai, ufa! Coguja, agora que a gente tá aqui, a gente precisa encontrar uma nova fortaleza, porque aquela já era! Eu não tava contando com essa, e agora? Agora a gente anda... Ai, Cueio, a gente tá andando há muitas horas e não tô vendo nem sinal dessa fortaleza! Mas aqui tem tanto monstro que eu acho que a gente já tá chegando perto! Nossa Senhora, ainda bem que a gente tá com proteção contra fogo! A gente tá perdido demais! Espera, isso aqui é o quê? Espera, a sua barriga tá fazendo barulho? Não tá, não! Alguma coisa tá roncando! Deve ser um monstro dessa fortaleza aqui, ué! Finalmente! Agora a gente só precisa ir atrás daqueles places! Mas algo me diz que a gente vai ter que enfrentar uns porcos antes! Relaxa, a gente tem ouro! Eles ainda vão atacar a gente, a menos que a gente faça armadura! A gente ataca eles! É, a gente tá super poderosa agora! É, pode vir o bicho que for! Mas, Cuei, você tem certeza que nessa fortaleza aqui vai ter o Blaze? Olha, Blaze, eu não sei! Mas aquele bichão ali tem! Pode vir! Por essa eu não esperava! Vai ter tanto bicho aqui, né? Mas agora não tem volta! Vamos embora! Ai, será que os Blaze estão aqui em algum lugar? Ai, eu espero que sim! Eu não vou gostar de ter vindo até aqui pra nada, né? Ai, será que a gente pegou uma fortaleza que não tem Blaze? Ai, que azar! A gente vai ter que andar e andar até encontrar outra fortaleza! Pelo bem do nosso mundo e da nossa missão! Eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma fortaleza muito rápido! Ai, eu não sei não! Então, vamos lá agora! Ai, aqui! Seu Enderman safado! Essa não! Bogu, já me perdi de você! Ai, tantas notícias ruins ao mesmo tempo! Primeiro Enderman! E agora o coelho se perdeu de mim pela nonagésima, trigésima, quadragésima, centésima vez! Ai, são muitas péssimas! Ai, deixa eu te achar! Pera aí! Ah! Ai, Corruja! Não é nada fácil ter que te encontrar e te salvar toda hora, sabia? É o que eu diga, né? Ai, eu tô tão cansado! Eu achei que a gente ia encontrar uma fortaleza em um minuto! Mas tá difícil! Esse mundo aqui tá bem longe de ser o mundo ideal! Mas é porque é o Nether, né? Acho que a gente precisa descansar um pouco! O que é aquilo ali? Tacando fogo na gente! Eita, a gente tá numa fortaleza! Viva! Conseguimos! Ele tá atacando a gente! Essa não! Ai, ele tá atacando a gente! Ele tá atacando a gente! Ai, pior que daqui fica difícil! Vamos subir e atacar eles! Vem comigo! Sobe, sobe! Cuidado pra nenhum esqueleto tacar o flash em você! Ai, se me derrubarem agora, eu vou ficar muito triste! Ai, ai! Ai, ele tá perto de mim! Me ajuda, me socorra! Mata o bichão! Mata o bichão! Ai, 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 sai! Esses esqueletos são impossíveis! Come a maçã! Come a maçã dourada! Ai, é verdade! A maçã dourada! Ai, gente, é imbatível! É isso aí! Ai, não! Eu caí! Ai, eu fiquei sozinho contra esses bichão! Mas pode vir que coelho tanca! Ai, só mais um pouquinho! Já tô chegando, hein, coelho! A sua heroína tá indo te salvar! Pode vir que eu já acabei com quase tudo! Nossa, essa eu quero ver! Taca flecha! Taca flecha nos bichos! Não sobrou ninguém pra contar a história? Cadê o coelho? Vem aqui, Blaze! Eu tô aventureira, coelho! Já pode vir! Não tô entendendo mais nada! Coelho, já cadê você? Ai, eu tô aqui em algum lugar! Ai, eu também tô aqui em algum lugar, você acredita? Tá ficando complicado! Mas nenhum sinal de Blaze! Achei, Blazezinho! Ah, é verdade! Você tá ali! Mas eu não consigo chegar aí! Ai, eu preciso de ajuda! Eu vou cair da ponte! Socorro! Peraí, tô indo! Ai, eu vou ter que usar tudo que eu tenho! Por que você não vem por ali? Foi por onde eu vim! Ah, é verdade! Sabe, geografia não é meu forte! Tá, agora vamos tentar achar aquele spawn de Blaze! Ah, toma essa! Ih, toma essa! Ai, não! Toma essa! Yeah! Achei! Corrui, já vim pra cá! Ai, tem muitos! Socorro! Ah, eu te achei! Toma essa! Ah, eu quero ver as suas barrinhas todas no nosso inventário! É, no meu inventário! Vai, Blaze! Aparece bola de neve no Blaze! Bola de neve! É! Ai, peraí, eu preciso comer! Ai, só come! Ai, nossa! Eu fiquei a viagem inteira não comendo pra agora você reclamar! Ai, gente, tem uma missão ainda depois dessa! Vamos logo! Ai, tá bom! Olha, tem um monte lá fora! Vai acabando com eles que eu vou acabando com esse daqui de dentro! Molezinha! Vocês querem brincar na neve, é? Então toma! Toma, neve, pra vocês! É isso aí! Acaba com eles! Acaba! Pode acabar! Tô acabando! Vai! Ai, ai! É molezinha! É fácil, fácil! É, vamos com tudo! Vai ser fácil! Confia! Ah, depois de tudo que a gente já fez, isso aqui vai ser fechinha! Ai, tem muito Enderman! Eu vou matar vocês tudo! Eu preciso muito das suas pérolas! Ai, Corruxa! Acho que já tá na hora da gente ir embora! Será que a gente já pegou o suficiente? Ai, eu espero que sim! Não aguento mais! Tá, vamos embora pra casa! E depois a gente conta tudo! Saindo de peninho! É, ninguém viu! Finalmente! Nós voltamos! Nossa, tava difícil! Essa missão de hoje! Ai! 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 Tô vivo! Agora é pegar os Blaze Rod e as pérolas de Ender e já sabe, né? É, vamos encontrar esse portal pra acabar com aquele dragão mexuruca! Isso aí! Pronto, Corruxa! Conseguiu? Eu já fiz o pod, Blaze! Agora é só a gente fazer o olho do Ender! Ah, então vamos lá! Muita calma nessa hora, você consegue! Tá legal! Já fiz um monte! Aqui, eu vou dropar! Tá bom, obrigada! Ah, coelho, assim você vai usar! Foi sem querer! Tá, eu dropei pra você! Eu tenho que pegar nossas poções! Ai, vamos nessa! A gente tem que vir pra cá, vamos! Não podemos desperdiçar olhos! Óleo? A gente vai fritar alguma coisa? Ai, galera! Olha só o que ela tá falando! Vambora, vambora! A gente vai chegar rapidinho! Ai, são muitos monstros! Corruxa, acho que a gente tá perto! Eu acho que sim, viu? Esse olho, eu sinto que foi diferente dessa vez! Ele tava com um olhar mais de... É aqui, sabe? É mesmo! Eu senti! Ai, coelho! Eu tô perdendo a paciência! E pra falar a verdade, eu tô perdendo esses olhos também! Tem muitos que já se foram! Então, acho melhor a gente começar a cavar! Tá legal! Então vamos fazer isso! Cava aqui! Vai, pode cavar! Ai, tô ficando tão cansado de quebrar tanta coisa! Ei, só eu que tô quebrando tudo! Mas me cansa ver você quebrando tão lentamente! Ah, então eu paro! Não, vai logo! Ai, eu achei uma biblioteca, mas eu não achei o que eu queria! Eu tô começando a achar que esse olho enganou a gente! Não, ele não enganou a gente, Cueio! Afinal de contas, a gente tá aqui! Era aqui que a gente devia estar! A gente só não tá achando esse portal! Tá vendo o que esse olho fez com a gente? Enganou a gente! Ai, Cueio! Esse lugar tá me dando arrepios! Eu acho bom a gente achar logo esse portal! Ah, eu também acho! Corruja! Desce aqui! Isso é o que eu penso que é! Finalmente a gente encontrou o spawn dos bichos! Não! Finalmente a gente encontrou o portal pro Andy! Nossa, eu encontrei o portal do Andy! Nós encontramos! Nós! Erra, pode ser! Agora é só colocar os olhos! Coloca ali, ó! Coloca ali! Isso, mais um ali, ó! Aqui, ó! Faz do seu jeito que eu faço do meu! Pode colocar que eu protejo dos bichos! Deixa eu colocar o último! Ai, tá bom! Vai em frente! Galera, olha só como o Cueio é eficaz! Corruja, você tá preparada? Eu tô! E você? Eu não tô! Mas eu tô! Isso não passou muita firmeza, não! Corruja, eu também tô preparado! Então, vamos nessa, né? Vamos nessa! Corruja, então é agora! Não tem volta! Esse é o fim! Mas é um novo começo! Isso aí! Pela vila e por todos! Pelo mundo ideal! Então, três, dois, um... Três! Agora! Espera! Espera! Hã? Que que foi? Eu acho que eu esqueci algumas coisas em casa! Ah, Cueio! Só você mesmo, viu? Agora a gente precisa voltar lá pra buscar! Ai, vamos ter que andar isso tudo de novo! É! Ai, tá bom! Vamos! Mas relaxa! Vai ser rapidinho! Não vai demorar nada! Uma hora depois! Ai, eu tô cansado! Cansado! Me espera, Corruja! Me espera! Ai, essa caminhada toda foi complicada, sabe? Ai, cansada tô eu de ter que ficar indo pra lá e pra cá toda hora! Vai em casa! Vai no end! Vai em casa! Vai no end! Ai, não aguento mais! Eu quero acabar logo com tudo isso! Ai, quanto estresse! Pra que ficar estressada? Não precisa ficar estressado! Ai, gente! Tem que ser paz e amor com o outro! Lá! E você tá dizendo isso estressado também! Eu não tô estressado! Nossa! Eu acho que é o dragão que tá fazendo isso com a gente! A culpa é toda desse dragão! Vamos acabar com ele logo! É! Vamos acabar com ele! Tá legal, Corruja! Agora a gente vai com tudo! Ah, eu tô tão nervosa que eu já tô indo na frente! Ah! Corruja! Me espera! Eu não me deixo sozinho! Ai, lá vou eu! Ai! Nossa! Por um segundo, eu achei que eu ia cair pra sempre! Ah, merecia, tá? Pra me deixar lá sozinho! Ah, Cueio! Eu só tô com pressa pra salvar o mundo todo! Você não tá também? Ah, eu tô, sabe? Ah, então vamos nessa! Mas primeiro, a gente tem que ver direitinho como fazer as coisas aqui! Eu nunca vim pra cá antes! É, vamos elaborar um plano! Elabora aí! Tá! Primeiro, eu acho que a gente devia... Espera aí! Você não vai me ajudar, não? Ai, Corruja! Minha amiga, por sinal, é muito inteligente! Sabe? Eu tô ocupada aqui arrumando meus itens! Ai, ai! Desde o início foi assim, né? Eu carrego o time todo, a série toda, até o fim, né? Ah, para, vai, para, vai, continue, vai! Ok! Eu acho que vai ser o seguinte, Cueio! A gente vai ter que cavar pra cima! Ai, não já não tô gostando disso! É muito tarde pra voltar? Eu acho que é sim! Dizem que só tem dois jeitos de sair do Andy, você sabia? Vai! Quais? Um jeito é derrotando o dragão, e o outro jeito é o dragão te derrotando! Opa! É agora, Cueio! Mas, primeiro, eu só quero que você saiba de uma coisa! Aconteça o que acontecer, a gente é amigo pra sempre, tá? É, pra sempre! A gente é amigo pra sempre! Ai, então, toma sua poção e vamos nessa! Vamos nessa, dragão do fim! Prepare-se para a batalha! A batalha final! Para proteger o mundo da destruição! Para unir os aldeões da nossa nação! Para acabar com o reinado de terror do dragão! Para estender o nosso poder à galáxia! Coguja! Cueio! Equipe galáctica decolando na velocidade da luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar, lutar e lutar! É isso aí! É! Agora, Coguja, atacar! A gente precisa atacar essas torres, né? É! A primeira coisa que a gente precisa fazer é porque é daqui, Coguja, que o grande dragão tira a cura dele! Espera! Acho que aquele ali eu consigo, peraí! Deixa eu só mirar! Ai, o que é isso? Quem tá me dando dano? Ai, é o dragão! Ai, não! Cuidado! Come a maçã ou qualquer coisa! Consegui! Conseguiu? Eu também! É! Ah, esse dragão não tá com nada! Eu vou ter que subir lá pra destruir esse aqui que tá protegido! Tô subindo! Ai, boa sorte! É, subi! Vim aqui e destruí-a! Ai, mas aquele ali eu acerto! Ai, os bichos estão atrás de mim! O que que é isso? Para de olhar pra eles, Cueio! Ai, não tô conseguindo! Eles são muito esquisitos! Não tem como não olhar! Eu sei, mas você tem que ser! Eles lembram você! Tchê! Ai, isso não é hora de ficar brigando! Tem um dragão acima da gente! É verdade! E eu preciso acertar ele! Ah, ele veio aqui! Vem! Rápido! Vamos bater nele! É! Feio, aso! Você não tá com... Eita! Vamos, bate nele! Eita, eu caí! Socorro! Ai, tô vivo! Nossa! Eu joguei em Drip and Bim na hora que eu ia cair no chão! Eu sou muito perigosa, peixe dragão! Ele tá se recuperando muito rápido! Eites pilares, Coguxa! A gente tem que destruir! Temos que dar um jeito nisso! Aqui foi! Falta aquele ali, ó! A gente tem que acertar aquele ali também! Tô chegando! Eu vou destruir tudo esse lugar pra ver quem é que manda aqui! Ai, acabou meu bloco quase! Destruí! É! Agora eu desço! Ih! É! Ai! Ai, eu mudei comi uma laçã dourada! Copie! Agora eu tô poderoso demais! Consegui! Boa! Agora ele tá sem fila, Coguxa! Ai, o lance das camas, né? É, eu vou fazer agora! Vem cá, feioso, vem! Eita, eu fiz! Deu errado, deu errado! Ai! Quase que eu morro! Rapidão, tô chegando! Bote no pescocinho dele! Ué! Por que a flecha não tá dando certo? Ah, ele foi embora! Eu vou fazer um truque que me ensinaram! Nossa! Foi pra isso que você falou pro coletar um monte de homicídia! Agora eu saquei! Agora as peças se encaixaram! Tá! Vamos esperar ele chegar aqui! Acho que tá na hora de uma nova poção! A poção de força! Ai! Que isso? Faz, Coguxa! Agora! Eu vou colocar a cama! Coloquei! Eita, escudei! Vamos! Agora a gente vai mostrar pra ele quem é o rei dos dragões! Toma essa! E essa também! E essa aqui! Acaba com ele! É! Ai, não! Os endermens não! Quer saber de uma coisa? Eu já fui bonzinho demais nessa vida! Agora esse dragão vai ver! Vem cá! Vem, dragão! Isso aqui é pra você aprender! E... Kabum! Vamos lá! Acaba com ele, Coguxa! Tá chegando! E... Acabamos com ele! Foi! Legal! Olha esse tanto de XP! Olha esse tanto de endermen correndo atrás de você! Ai, não... Não tem ninguém correndo atrás de mim! Sai fora! Eu não vou nem olhar pra trás! Ai, eu olhei! Socorro! Vem pra água, Cueio! Vem pra água! Ai, tô bem! Não precisa de pânico! Tá tudo bem! Ah, mas Cueio! A gente conseguiu! É! A gente conseguiu! Junto! Together! E a gente não morreu nenhuma vez! É verdade! Tirando aquela parte que a gente... Ah, Cueio! Não conta pra eles, não! Mas agora tá tudo acabado! Quer dizer, pro mundo ideal... Agora tudo começou! É verdade! Agora tudo vai ficar em paz no mundo ideal! Isso é pelo Jared! O nome dele é Jeffrey Cueio! Ai, Jeffrey! Nossa, eu quase confundi! Isso é um ovo? Eita, Goguxa! Você botou um ovo! Eu? De novo? Peraí! Que história é essa de de novo? É o filho do dragão! Sabe o que isso significa, Goguxa? O quê? Que ainda não acabou! Essa não! O mundo um dia precisará de nós novamente! E nós estaremos aqui para salvar! Quando esse dragão chocar! Estaremos aqui! Ou a gente pode pegar ele aqui e criar ele como se fosse do bem! Ai! Mas eu não sei como treinar seu dragão, Goguxa! A gente vai descobrir! Juntos! É isso! Goguxa! Cadê o ovo? Ai, ele tá aqui, Goguxa! Achei! Achei o ovo! Achei o ovo! Só não clica nele, porque senão ele só me... Ah! Eu não resisti! Agora tudo que nos resta é voltar para casa! Para o nosso lar! Bom, vamos nos despedir primeiro, né? É o final de uma grande aventura! É! A gente começou esse mundo ideal apenas para isso! Para trazer paz para a humanidade! E nós conseguimos! É! Muito obrigada, pessoal que assistiu a gente! É! Foram dias muito alegres para nós! E eu espero ver vocês de novo por aqui! Então, façam favor de se inscreverem no canal, tá bom? É! E deixa muito like para mostrar o seu apoio aqui à nossa série Mundo Ideal! E se quiser, comenta qual foi a parte da série que você mais gostou e que você gostaria de ver também aqui no canal mais vezes! É! É isso aí! O Eio, o tomador de dragão! Aquele que toma os dragões e os dragões ficam com medo! Desligando! Coguja, a brava exploradora de mundos, fazedora de casas muito chiques e salvadora de aldeões... Desligando! Agora a gente pula e volta pra casa! É! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!